Até hoje, eu não sei como é que tu me contratou. O Igor é o primeiro convidado desse podcast que nunca trocou de empresa. Eu fui fazer a entrevista com o Cauê, o Cauê começou a me perguntar, você sabe mexer com e-mail? Sabe o que é pop? SMTP? Não sabe é nada, é nada. Tudo que o Cauê perguntou, eu neguei. Eu podia ter mentindo aí, né? Já teve uma época que eu gerenciei mais de 30 pessoas, acho que foi isso que deixou o cabelo branco assim, ó. Deu o ei pra ele e tá assim agora. Tá assim agora. Não fez só o ei, não. Melhorou, melhorou. Não foi só o ei, ó, tio. Eu com 16 anos, eu não sabia o que eu queria da minha vida. Olá, amantes da tecnologia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Experience Podcast. Aquele podcast que tenta te ajudar com a tua barrinha de XP. O meu nome é Gustavo Guanabara. Meu nome é Cauê Linden. Meu nome é Igor Vitorino. E agora nós estamos recebendo mais uma figura ilustre da história da Hostnet, né, Cauê? Esse cara aí, pô. Primeiro funcionário que encontra... Funcionário 02 ou 01? Não, não é você. Não. Funcionário. Funcionário não, é. Funcionário 01 da empresa. Sim, 01 do Rio de Janeiro, né? Porque antes a Hostnet já tinha em Porto Alegre, em Belém, então não me considero 01, não. A gente vai contar essa história aí, mas pra mim você é 01. Aqui do Rio de Janeiro e nos nossos corações é 01. Não, é 01. E o mais maneiro, está na empresa até hoje, né, Igor? Até hoje. Quem é Igor? O que você faz hoje? Hoje eu sou gerente de atendimento na Hostnet. Tem uma equipe ali que eu tenho que gerenciar, uma equipe de 15 pessoas mais ou menos, mas essa equipe já foi muito grande, acho que já teve uma época que eu gerenciei mais de 30 pessoas, acho que foi isso que deixou o cabelo branco assim, olha como eu estou hoje. É o tempo também, o tempo passa. Então basicamente é isso, é gerenciar a equipe ali, treinar, contratar o estagiário, e lidar com uma galera novinha que a gente joga na mão de vocês. Sempre que eu preciso de alguém bom, eu vou no Guarabara. Que bom, que bom, a gente fica feliz. E assim, a gente vai contar essa história, mas você quer puxar alguma coisa? Porque você conheceu o Igor... Não, você não conheceu o Igor antes, né? A gente vai contando junto aqui. Vamos fazer o seguinte, pequeno Igor, o pequeno Igor gostava do quê? Gostava de jogar bola, soltar pipa, não gostava de estudar, então acho que eu vou muito o contrário das pessoas que estavam aqui, né? Normalmente as pessoas chegam aqui falando que desde criança gostavam de estudar, gostavam de fazer alguma coisa de matemática, de programação. Eu nunca gostei de nada. Tu é de qual bairro? Eu sou de Ramos. De Ramos. Isso. Então eu sou da periferia, né? Lá do... Pertinho do complexo do Alemão ali, então a minha infância foi sempre jogando bola, soltando pipa, e eu acho que foi mais ou menos assim que eu entrei na hostnet, por causa do meu pai. É, o Igor tem uma história legal. O Cauê, acho que você contou, não contou? Eu sempre falo que o meu pai queria me tirar da rua, o Cauê fica me zoando. Eu que tirei o Igor da rua. Na verdade o Igor, ele ficava ali no centro, raquítico assim, engraxado, tipo, vou dar uma oportunidade pra esse garoto. Deu o ei pra ele e tá assim agora. Tá assim agora. O Igor fez só o ei na hora. Melhorou, melhorou. Não foi só o ei, ótimo. Que é o seguinte, eu gosto de dizer o seguinte, o Igor é um ótimo exemplo daquilo que eu falei que eu tive na minha carreira, no início da minha carreira, inconscientemente, tá? Não fiz nada consciente. Que é a cara de pau. Não o Igor. O pai do Igor. Ah, tá. É, o coisa assim, o não você já tem. É chegar lá e falar assim, olha só, tem isso, 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 eu tô afim disso e te ofereço esse outro negócio aí. E topa? É isso, é o escambo do mercado de trabalho. Na época eu tinha 16 anos, né? Então como eu falei, não queria nada com estudo, nunca gostei de estudar e só queria saber de ficar na rua, soltando pipa, jogando bola. Meu pai queria me tirar, como eu moro na periferia, meu pai queria me tirar dessa vida. Claro. Sabe como é que é lá, pra aqueles lados de lá. Então eu acho que ele conhecia, na época ele conheceu o Ramiro, meu pai trabalhava consertando o telefone, instalando central telefônica e meu pai sempre foi autônomo. Então ele conhecia o Ramiro e chegou aqui pro Ramiro, perguntou se tinha alguma vaga lá pro filho dele e queria botar o filho dele em alguma profissão, porque eu com 16 anos, eu não sabia o que eu queria da minha vida. Tu tava em qual ano da escola? Eu tava no segundo grau técnico. Ah, tu tava fazendo técnico. Isso, eu tava falando técnico. Técnico de quê? Então, o meu pai... Começa com então. Como eu não sabia o que eu queria da minha vida, não sabia se eu queria ser médico, se eu queria ser jogador de futebol, não tinha noção nenhuma. E o meu pai, como eu trabalhava consertando o telefone, ele queria que eu fizesse um técnico de eletrônica. Só que eu não queria fazer eletrônica. Falei, não quero ficar tomando choque por aí, né? Aí foi pra telecom. É, e naquela época eu tinha uns amigos ali do primário que eles começaram a cursar informática, segundo grau técnico de informática. Foi onde eu falei, pô, eu quero ir com meus amigos então. Já que eles estão fazendo informática, eu também vou pra esse lado. Então eu comecei a fazer o segundo grau técnico de informática. Ah, maneiro. Pra mim tu tinha ido lá pra parte de telecom, né? Porque nessa época era uma moda, né? O curso de telecom. Era, era sim. Tu estudou aonde? Estudei na escola técnica Silvio Souza. Nem sei se ela existe ainda hoje. É uma escola particular. É, particular. É, teu pai, ele foi muito certeiro, né? Te botou na escola técnica. Sim. Tipo, meio que tentando te jogar. Te botou na... Fez questão de pagar a escola particular. Sim, a gente sempre foi... A gente é de uma família humilde, né? E mais meu pai sempre fez questão de pagar uma escola particular. Sim. Eu nunca estudei em uma escola pública. Ah, nunca estudei em uma escola pública. Nunca estudei em uma escola pública a vida inteira. Isso, isso. Era pouco que ganhava, mas ele era pra pagar os meus estudos. E eu não queria nada, hein? Hoje eu me arrependo muito. Mas o pai tem um orgulho de você, não tem nada a dúvida disso. Ah, tem. E mais só te relembrando, a história não foi com o Ramiro, não. Foi o seguinte, quando a Hostnet começou, e eu, como você falou aqui, né? Eu não fui o primeiro, porque tinha no Sul, só pra recapitular, porque a tua história passa pela história da Hostnet, então aqui a gente vai acabar falando por isso. Na verdade, quando eu comecei a Hostnet com o Juliano, que era o meu sócio lá do Sul, e aí, lá no Sul tinha o Juliano e o Leandro, né? A gente tinha um escritório no Sul, e daí depois eu trabalhava na minha casa, depois eu falei, ah, vou alugar um espaço pra... Aí a de Girate tinha uma salinha ali, quem quiser ver, tem uma história do Ramiro ali no Experience. Que foi a sala onde o curso em vídeo começou também. Exatamente. E aí eu aluguei uma parte da sala da de Girate, do Ramiro, do Geraldo, e aí eu fui instalar uma central telefônica. Aí quando eu fui instalar, eles me indicaram pra falar, fala com o João. O João instalava a central telefônica do IVC, pro Geraldo. Entendi. E o João foi lá e falou, ah, tem uma cliente que tá trocando a central. A gente tava começando a Hostnet, né? Alguém tinha muito dinheiro e falou, tem... Ela tá repassando uma central usada lá de quatro canais. Aí teu pai... Aí eu fui lá na empresa com teu pai, a gente comprou a central que ele tinha trocado lá. E ele instalou a central e eu fui conversando com ele. E ele falou, ah, meu filho tá em casa, eu quero tirar ele da rua, não sei o quê. Você dá uma chance pra ele? Eu falei, ah, traz aí. Naquela época era muito difícil contratar também, porque... Às vezes a gente tá falando aqui, gente, de ano 2001. É, 2002, tipo... Eu não tinha criado ainda todos os sistemas de como contratar, de... Então, na verdade, assim, já teve... Você tinha acabado de alugar um pedaço de uma sala. Exatamente. A gente tinha alguém, algumas pessoas no sul trabalhando. Sim. E aí seu pai levou você pra lá, tu era cru, não sabia nada ainda, né? Até hoje, eu não sei como é que tu me contratou. Eu me lembro até hoje da entrevista. Eu fui fazer a entrevista com o Cauê. O Cauê começou a me perguntar, você sabe mexer com e-mail? E-mail eu sei o que é, mas não sei configurar, né? Sabe o que é pop? O que é SMTP? Sabe o que é FTP? Não sabia nada, nada. Tudo que o Cauê perguntou, eu neguei. Eu podia ter mentido aí, né? Eu podia ter mentido. Foi a tua primeira entrevista de emprego, né? Foi. Não tinha como se mentir. Era teu pai que tava pedindo? Foi a primeira dele também. Não era a primeira minha, porque, na verdade, eu sentia que eu tive experiência com o meu pai. Então, assim, eu como chefe, sim. Mas eu já tinha alguma experiência profissional, entendeu? Com 17 anos, quando eu fundei a Hostnet, eu já tinha passado por algumas experiências profissionais. E, na verdade, eu sabia também que não tinha esse profissional. Profissional que entendia de internet. Tudo teria que ser construído. Nenhum curso técnico naquela época tinha acesso à internet facilitado e que ensinava os alunos a fazer essa concluição. Ia ter que ensinar tudo desde o começo. Então, eu também aprendi tudo desde o começo e não via porquê que eu não poderia ensinar pra alguém que tá começando. Mas uma coisa que sempre marcou foi a responsabilidade que o Igor tinha. O Igor sempre cumpriu os horários, chegava na hora que tinha que chegar. Uma pessoa que, tipo... E eu também era muito novo, né? A gente brincava muito. Era muita zoeira. Eu tinha 16 e você deveria ter o quê? 19? 19, né? Por aí. Então, eu comecei com 17, com 2 anos de hostnet, a gente contratou o Igor como primeira pessoa trabalhando. Nem era carteira. No começo foi até informal, né? Não, eu entrei como estagiário. Eu consegui fazer o estágio. Depois de ter um tempinho de cooperativa. Isso. Comecei com uma bolsa de 300 reais, se não me engano. Caraca. É, o intuito do teu pai era de te tirar da rua mesmo. É, só não deixar dando mole. É a mesma coisa lá em casa. Com meu irmão, principalmente. Mas aí, assim, a gente foi se dando bem, né? Tipo, as coisas foram andando. E aí, logo depois, eu pedi pra você indicar mais gente, né? Sim, eu nessa época já fazia o segundo grau técnico, né? E acho que eu tava no terceiro ano, se não me engano. Era finalzinho, já. E aí, fiz amizade com o Daniel na escola. Tu não gostava de estudar, mas tu tava seguindo a vida acadêmica. Você passava aos troncos e barrancos, mas tu não ficou reprovado. Não, nunca fiquei reprovado. Nunca fiquei reprovado. Dava meu jeitinho ali, mas eu conseguia passar. E atrás dos professores também, que nem o que eu falei que ia. Mas conseguia passar. Mas naquela época, o computador, aqueles computadores velhos, amarelado, né? Então, o ensino era muito ruim na escola. Era só pra falar mesmo que você tava fazendo um curso técnico. Porque ensino mesmo quase não tinha. É mesmo. E eu conheci o Daniel. Foi a pessoa que eu indiquei logo que eu acabei de perguntar se você tem algum amigo que tem conhecimento. Indiquei o Daniel. Você é um pouquinho mais do que você. O Daniel estudava na mesma escola? Na mesma escola, na minha sala. Na minha sala. E o Daniel trabalha com a gente até hoje. O Daniel foi funcionário da Hostnet. Depois foi pro marketing da Hostnet. Depois abriu a Tui Yu, que eu fui sócio dele também, durante um tempo. Foi a franquia modelo. Depois virou a franquia da Hostnet. E daí, assim, dá pra gente ver as relações, né? Quando você pega uma empresa que tá começando. Muita gente fala isso. O pessoal fica tentando. Ah, eu quero ir pra uma empresa grande. Quero ir logo pra um... Você, numa empresa grande, você é só mais um. Mas ali na Hostnet, naquele momento, você era a pessoa, né? Numa empresa grande, um cara que chega e não sabe nada, nenhuma... Todas as respostas é não sei, nem tinha entrado, né? E daí, depois, a gente pediu pra indicar mais uma pessoa, né? Depois, aí, eu e o Daniel, a gente conhecia o Eudes, que também era da nossa escola. Mas o Eudes já era mais cabeçudo. O Eudes já era cabeçudo. O Eudes já chegou com um conhecimento maior. Era não. O Eudes é cabeçudo até hoje. Então, nós indicamos o Eudes naquela época. O Eudes era da sala de vocês também? Também era. Então, vocês regulam tudo na mesma idade, né? O Eudes era, sim, de outra patota, que o Eudes era mais inteligente. Vamos indicar alguém bom ou alguém da gente mesmo? Ele te indicaram um monte de ruim também. Já tem dois dos nossos. Vamos levar alguém bom logo? Sacanagem. Chegamos a indicar, mas alguém não. Já tive o Meg, uma galera assim. Mas ele veio bem depois. E o Eudes está na empresa até hoje também. Então, o Eudes virou gerente de desenvolvimento, virou um baita desenvolvedor. Hoje, ele está morando no Canadá. Ele não é mais funcionário CLT. Mas ele ainda presta consultoria, dizem quando tem problema. Na verdade, ele não presta consultoria. Ele gerencia o departamento de desenvolvimento ainda. Sim. Mas não como funcionário. A equipe de desenvolvimento da Hostnet, toda montada dentro da Hostnet. O Eudes responde para o Ramiro, né? E para todos nós, né? Então, assim, uma curiosidade. Quantas empresas mantiveram os três primeiros colaboradores durante vinte e tantos anos? Verdade. Isso é muito raro. É, os três primeiros que entraram na empresa estão na empresa, estão trabalhando de alguma maneira. Não, o Igor é o primeiro convidado desse podcast que nunca trocou de empresa. É verdade. É verdade. Quantas pessoas você conhece, Guanabara, que trabalham há vinte e... Vinte e dois anos. Vinte e dois anos na mesma empresa. Você que está aí. Quantas pessoas você conhece? Não estou falando que tem gente que já está quase aposentado. Não, vou construir minha carreira. Quantas pessoas da área de TI você conhece que trabalham na mesma empresa há mais de vinte anos? Só conheço, pessoalmente, eu só conheço pessoas que são do meu cargo público e que são funcionários do Estado há esse tempo todo e estão quase se aposentando aí também. Mas, assim, empresa particular, o cara que fica vinte e dois anos, desconheço. É uma história muito diferente, né? É muito tempo. E é o que eu acho que é o seguinte, que é o bacana, a evolução teve, porque o Igor não chegou e virou gerente logo. Não. Ele não tinha esse bagagem. Então, quando fosse que a gente montou... Se tu botasse um garoto de dezesseis anos que não sabia configurar um e-mail de gerente, viu? Alguma coisa de errado tinha. É, eu lembro quando a gente configurava a FTP, que eu sentava do teu lado e mandava você configurar, como é que era? Eu tomava várias mocas. Era moca mesmo, tá? Chegava a doer a cabeça. Ah, cascudo. Tá errado. E vocês riam pra caraca também, né? É, a gente levava na zoeira. Era tudo zoeira. Então, assim, a empresa começou... Eu agredi a meus funcionários. E tá aí, tá vivo? Já preescreviu. Hoje não pode bater nas crianças. Tem dois calombos aqui, um afundamento desse lado, mas no resto tá tranquilo. Então, a empresa começou assim, você, Ramiro... O Ramiro veio depois. O Ramiro não tinha nada de gerente ainda. Você, tinha os sócios que não estavam aqui, o Igor, Daniel e Eudes. Depois foram vindo outros. Aí, a gente foi tentando pegar gente com mais experiência depois deles. E aí veio, então, assim, quando a gente teve que o supervisor, o Igor só foi ser supervisor depois de um tempão. Já tinha rodado um monte de gente na frente, entendeu? Foi chegando pessoas que já tinham uma experiência. No final, no começo, o pessoal do Sul, eles ajudavam. Eles entravam no servidor, criavam conta, né? Tinha acesso root na máquina, a gente fazia tudo. É, era uma outra época. Hoje em dia, nem eu tenho acesso ao root na RootNet, mas naquela época, era uma época que dava pra aprender muita coisa, né? E nada perto do que o teu ensino técnico tava te dando, né? Nada, nada. Porque, na verdade, hoje eu tenho 22 anos de empresa. Até hoje eu tô aprendendo coisas lá dentro ainda. Nunca chega no seu limite. Você sempre tá aprendendo. Que é outra coisa que as pessoas têm que perceber. Tem o cara que fala, ah, não, quando eu chegar em cargo de gerência... Eu já contei isso aqui no podcast. Tive um aluno do segundo ano, segundo ano, Igor. Falou assim, Guarambara, e agora que eu já cheguei no teto? Agora que eu já sei tudo, o que que eu faço? Eu falei, enfim, vou te mostrar o que que falta tu estudar. Aí comecei a mostrar, é isso. Você nunca vai chegar no teto, você nunca vai estar 100% pronto e essa é a beleza do negócio. Tem um monte de coisa pra você aprender, tem experiências novas pra tu viver. Tipo, vai ter um cliente que vai inventar uma moda que nenhum outro cliente inventou e tu vai ter que dar o jeito. Toda hora surge alguma coisa diferente que você tem que correr atrás, tem que estudar, tem que tentar entender como é que funciona. Então, nunca acaba. É. Você consegue lembrar de quando, tipo, você começou a assumir a posição de supervisor? Eu acho que aconteceu naturalmente. A gente teve muitos supervisores e muitos gerentes. Os supervisores sempre rodavam, né, no começo? Todo mundo rodava. Eu nem queria crescer, porque quando eu crescer, quando eu chegar ali, eu vou ser mandado embora também. Acontecia isso direto, né? Acontecia muitas vezes. Tipo, o que acontecia? Vinha um jovem que entrava lá. Aí, no começo, todo mundo podia meter a mão, fazer alguma coisa, criar. Então, vinha muita gente ávida por demonstrar alguma coisa. A gente já teve, eu lembro, não vou falar nome, mas de um funcionário que passou pela gente, ele meio que também reclamava meio que de tudo. Isso aqui não tá, isso tem que mudar, isso tem que, assim, ficava toda hora jogando uma sirene, né? E esse é um cuidado que as pessoas têm que ter quando assumem uma posição de liderança, de não ser o propagador do incêndio, né? Tipo, você tá sempre alertando que, ó, o caos vem aí, o caos vem aí, o caos vem aí. E isso, acho que no começo, a gente demorou um tempo até vir alguém, crescia e saía. Vinha alguém, crescia e saía. É, mas você também contratou muita gente de fora já com experiência. Mas aí, eles vinham com os vícios de outras empresas, né? Exatamente. Então, eu já vinha com a cabeça da outra empresa e queria ali, querendo mudar muita coisa. Enquanto isso, tu tava ali atendendo a galera, vendo como é que era o dia a dia, aprendendo a se virar. Eu acho que o meu diferencial sempre foi a proatividade. Eu faço isso pra todo mundo. Porque, às vezes, a pessoa tá ociosa, a gente fala, pô, por que tu não tá fazendo nada? Ah, não tem nada pra fazer. Sempre tem alguma coisa pra fazer. Sempre tem. É o que a gente conversou no episódio anterior com a Lisane. Lisane tava sempre inventando alguma moda, ficava de bobeira, catava alguém, né? Eu me lembro de uma época que o e-mail da hostnet chegava em uma conta só. Acho que chegava só pro Cauê. Isso, eu lembro disso. E aí, o Cauê distribuiu os e-mails. Cauê mandava três pra lá. Aí ele centralizava tudo. Três pra cá, três pra você. Eu matava os meus, eu já tava pedindo pro Cauê. Cauê, manda mais, né? Eu lembro disso você falando. Era tipo assim, ah, me passa... Era a tua vontade de não ficar parado. Que era tipo assim, ah, se eu ficar parado aqui, o tempo não passa. E isso é procrastinação, né? Tipo, é você para um tempo e aí você, ah, o tempo não tá passando. E você olha pro relógio. E o Igor falava, me manda mais um lote. Pô, cara que te respondeu tudo já. Ah, mas aí eu falei, se eu ficar respondendo e trabalhando o dia inteiro, o tempo vai passar rápido. Mas se você ficar parado, o tempo demora. Quantas vezes você não tá fazendo alguma coisa em que você, tipo assim, você para e, ah, o tempo não tá passando. Porque você tá achando... Você criou dentro da tua mente e o Igor sempre foi o cara que, tipo, é... Não, mas me dá mais, me dá mais, me dá mais. E acho que também o que foi acontecendo também, durante esse processo de crescimento, você foi aprendendo com os que rodavam, né? Tipo... Isso daqui eu não posso fazer. Se ele for embora, isso aqui de errado eu não posso. E o pessoal chegava muito ávido por querer, tipo, mudar tudo. E a gente tava mudando tudo. Não tinha como mudar mais do que a gente mudava, né? E você ficou protegido também com essa... Pelo fato de vocês três serem amigos e o Igor e os três terem crescido para departamentos diferentes. É verdade. Rolava uma, tipo assim, cara, se você criou uma rede de apoio, assim, tinha o Eudes que trouxe, o Daniel. E vocês três não eram os melhores no começo, mas aquilo foi criando uma amizade. E eu acho que uma coisa que fortaleceu muito foi quando a gente começou a viajar para eventos também, né? Foi a melhor parte da minha vida, foi essa. Foi bom, né? Essa parte foi maneira, né? Tipo... Eu nunca tinha nada de avião. Nunca tinha ido para uma outra cidade. E através da hostnet, todo mês eu já era uma cidade diferente, duas cidades diferentes no mês. Muito maneiro. Por isso que eu falo que a melhor época da minha vida foi essa que a gente viajava. E essa é uma história que marca a tua produtividade também, porque assim, quando a gente começou a viajar para evento, eu falava, ah, vou levar dois meninos por vez. E a gente foi fazendo um revezamento no começo, né? A gente foi assim, ah, esse mês eu vou levar a tua fulana, esse aqui lá, a tua fulana. Daí quando eu vi o comportamento na viagem, eu falei, ah, esse aqui não vai mais. Não vai. Aí chegou um momento que só quem ia era o Igor e o Charuto. Por quê? Porque os dois a gente já tinha criado, tipo, ah, um sabe montar, chega, monta, o outro não sei o quê, está com um problema. E a galera, às vezes, vai para uma viagem e aí meio que se lhe perde. Fica deslumbrado, vai a passeio, né? Fica deslumbrado. Fica deslumbrado e daí, tipo, se perde, tipo assim. E o Igor sempre foi muito sério nessa parada. Então, tipo assim, quando chegou no momento que eu falei, não, cara, quem sabe fazer isso aqui é o Igor e o Charuto. Eles que vão para todos os eventos, né? Então, assim, para o jovem que está aqui ouvindo, tipo assim, cara, a oportunidade é você estar fazendo o que tem que ser feito. Que eu acho que é o que aconteceu com o Igor, né? Mesmo que durante o, como vocês já citaram várias vezes, durante o dia a dia do trabalho tinha muita zoeira, tinha muita brincadeira. A gente era muito jovem, né? Essa questão da moca, isso aí, hoje em dia, porra. Até hoje, quando eu falo, Igor, toma cuidado. Tem um dia que o Igor postou no post da empresa lá. O turno tal está suspenso do home office porque faltou, botou o nome dos funcionários. Falei, ó, Igor, isso aí... Tô bem mais chamada do que eu ia. Não foi chamada, né? Foi só uma conversa de, tipo, hoje em dia eu sei que toma muito cuidado. Com expor, né? As pessoas. Com expor, né? E a verdade é o seguinte, eu estava me formando ainda também como líder, né? Então, tipo assim, o que a gente passou é uma história que é da nossa geração anterior. A geração de hoje já não comporta mais esse tipo de brincadeira. Eu cresci nos meus amigos, em que dar um cascudo em outro era uma coisa normal. Tipo, toma aqui um cascudão, entendeu? E essa brincadeira ali foi pra dentro da roxinete. Pé de gavião também tinha. Pé de gavião. Era o pá, com cascudo diferente. Mas, caralho. Mas, assim, ainda que tivesse toda a brincadeira, toda a descontração e tudo mais, o Igor sempre, né? Sempre foi pra ser respeitosa. Sempre foi bem centrado, bem organizado. Acho que hoje eu tô onde eu tô porque por causa da minha organização, minha responsabilidade... Mas de onde partiu isso? Foi uma coisa que você decidiu ser ou foi o teu pai que te ensinou ou alguém que te ensinou? O meu pai é bem assim, meu pai é bem centrado. Acho que eu puxei um pouco dele. Minha mãe já é bem mais desorganizada. Acho que isso já vem da criação mesmo. Então, tenho muita responsabilidade, sou bem organizado e proativo também. Acho que foi o que me levou, né? É o que levaria qualquer pessoa ao sucesso. É isso, você não precisa ter uma habilidade, um superpoder. Você precisa ter uma resiliência. A habilidade eu não tenho. Eu já tentei programar, eu não consigo programar, eu não gosto de estudar. Até hoje eu não consigo parar pra estudar alguma coisa, é bem difícil. Mas quando eu pego, se eu tenho aquela obrigação ali, eu vou correr atrás, vou pesquisar... Pra resolver o problema. Pra resolver. E hoje tem um monte de gente pra te ajudar na empresa, né? Tu conseguiria hoje pedir alguma coisa pro eu e diz... Pô, tá o maior problemão aqui. Já joga pro setor e lá eles resolvem. Eu acho que a comunicação também com outros setores... Eu acho que eu tenho um bom relacionamento com todos na empresa. Sim. Então sempre que eu preciso, com o Eudes, eu fico perturbando o Eudes. Com o André, eu vou perturbar o André. É, e você formou também praticamente funcionário que foram pra todos os departamentos, né? Porque pra quem não sabe, na Austinet, todo mundo começa... Praticamente todo mundo começa no suporte de atendimento. Às vezes um ou outro não, mas... Mas tinha uma época que era regra, regra mesmo, né? Você... É, nunca foi uma regra absoluta. Sempre tiveram exceções. Mas, no geral, o caminho tradicional era esse. Entra alguém da escola técnica. Fica ali debaixo do Igor um tempo. Daí a gente... Vem cá, Igor. Quem é que a gente pode tirar? Quem é que a gente pode tirar de você? E o Igor fica assim... Caraca, se eu falar, eu perco. É isso mesmo. É isso. O Igor, na verdade, ele tem um monte de queridinho de liderado dele, né? Porque o pessoal acha que eu sou o malvado. E ele é o bonzinho que protege os... Os pobres oprimidos. Exato. E daí o Cauê que decide que tem que mandar embora, ele é... Não é isso, Igor? Mas eu brigo por eles mesmo. Às vezes o Cauê quer dar uma... Chama mais na xincha. Eu falo, pô, Cauê também não é muito assim. Você tem razão, mas não tanto. Então, eu tento dar uma protegida ali também. É porque hoje... Assim, eu vou dizer... Não sei se sempre foi assim, né? Como é que vocês procuravam as pessoas. Hoje o processo é meio assim, né? Você tá precisando muito menos de pessoas. Hoje o processo é muito mais fácil por causa de você. Sim. Mais gente, né? Tem professores. O legal foi o seguinte. Partiu do Cauê isso. Fazer bons relacionamentos nas escolas técnicas. Pra falar assim, pô, toda escola técnica tem o CDFzão. Tem o cara bom. Tem o cara comunicativo. Tem o cara que tá precisando de uma oportunidade, velho. Vá lá em Bangu. Vá lá em Ramos. Vá lá em Marechal Hermes. Pô, vai ter um moleque bom. E que tá precisando de uma oportunidade. E, tipo, qualquer 300 reais vai fazer diferença no orçamento familiar dele. Então, assim, hoje eu consigo... O Igor sempre fala assim, pô, eu tô precisando de dois. Aí eu olho lá e falo, ó, vou te mandar três. Dos três tu escolhe dois. E eu já filtro só a galera boa mesmo. Então, assim, tem uma galera... Inclusive, se você estiver precisando, é só falar que eu já tenho. E deve ter uma galera também que fica no teu pé pedindo. Então, isso é que é legal. Eu já vi dentro da escola, assim, o cara entrar e no primeiro ano ele chega, né? Achando que a vida é bela, que tudo é festa, tudo é fá. Aí eu já vejo a galera do segundo, do terceiro e falo assim, ó, esse cara aí que dá emprego pra um montão de gente aí. Tem uma galera que já tá trabalhando com ele. Dá mole com ele, não. Aí ele já chega um pianinho na minha aula. Então, isso é bom pra galera. Dá moral pra você. Pra cacete, cara. Pra cacete. Então, eu me lembro da época também que o Cauê fazia as entrevistas comigo, né? O pessoal ia lá atrás de emprego. O Cauê fazia as entrevistas comigo e eu aprendi muito com o Cauê. Hoje eu não preciso mais, né? Sim. A pessoa chega lá, eu faço a entrevista. Sim. Eu dou a nota na prova, eu corrijo a prova, eu chamo se eu gostar da pessoa. O Cauê já... Como que é esse processo seletivo? Fala assim, bem passo a passo. Como funciona? Hoje em dia, quando eu preciso de funcionário, eu vou direto no Guanabara. Fala, Guanabara, tu precisamos de duas pessoas aí. Você tem alguém pra indicar pro turno da manhã? Então, pro turno da tarde, Guanabara indica, a pessoa me manda um e-mail, eu já marco pra fazer a prova. É, normalmente, a gente que tá na escola técnica. Isso, escola técnica, né? Tem uma galera que vem de Quintino, não é só da minha unidade, né? Sim. Sempre tem isso, um que leva o outro, mas via de regra, é muito, muito disso. De eu já ter de olho, já tô de olho em 3, 4 ali, que eu falo, pô, esses aí tem potencial. Aí, quando tu pede, já... É, a última leva, acho que entraram 4, né? Acho que vai completar um ano agora, em setembro. A última leva foi a do Pedro, não foi? Foi, foi isso mesmo. Eu já faço entrevista, a prova já está no Boa, eu já faço entrevista. E primeiro faz uma prova, vai lá só pra prova. Isso, só pra prova. Faz a prova e vai embora. Faz a prova e vai embora. Depois a gente... Eu faço a correção da prova. Vai já a prova. O que eu levo muito em conta na prova também é a escrita, né? Não é só se as questões estão certas. Isso é um método que a gente desenvolveu lá dentro. A extensa muito na escrita, no português da pessoa. Porque ali a gente escreve muito com o cliente, né? Tem que redir respostas ali, helpdesk, e-mail, whatsapp, que hoje a gente atende. Então, eu presto muita atenção no português também, pra fazer a seleção. Tinha até uma prova de português antigamente. Tem uma redaçãozinha. Tem uma redação também. Uma prova técnica e uma prova de português. Isso, isso. Eu lembro que a gente, quando a gente foi criando esse método, era tipo assim, tem que ser alguém que precisa. Tipo, não é uma pessoa que vem, que não precisa do estágio. Não é que a gente não vai encontrar, mas é o nível de chance da gente chamar ele. Tem que ser alguém que, tipo, esse estágio vai fazer diferença na vida dessa pessoa. Na vida dela, na vida da família dela. Exatamente. A preferência é isso. Na prova também, aí eu tô dando spoiler aqui, mas também esses jovens não vão chamar nada de a gente entrar. Quando a gente faz a prova, a gente vê, tipo assim, a pessoa, ela é muito direta na resposta. Tipo, a resposta é não sei o quê. Se a pessoa botar, ah, sim, é não sei o quê. Não. Ele vai responder assim pro cliente. Você consegue desenvolver uma resposta de dois parágrafos. Fiz, você tá numa entrevista de emprego, numa prova de emprego. O cara faz uma pergunta, você responde sim. Fiz, tu não tá querendo esse emprego. É sim ou não, muito diretamente. Tipo, o quanto que a pessoa se esforçou naquele tempo pra demonstrar, assim, porque isso é o que ela vai reproduzir quando ela estiver no ambiente de trabalho respondendo o cliente, entendeu? Se ela for uma pessoa muito econômica em palavras, é igual o chat GPT. O chat GPT nunca te dá uma resposta simples, mesmo que ele tenha aqui, ele tem que ter uma introdução, tem que ter uma familiarização, tem que ter tipo um entendo a situação, sei que isso aí pode ser o suporte, o atendimento, ele exige que primeiro você traga o cliente pro teu lado. Primeira coisa, tem que trazer o cliente pro teu lado. A gente tem que entender que você tá ali pra ajudar ele e que você vai... O Igor tem um fato, tu lembra do Japão? Do cliente do Japão? Ah, esse é bom, eu lembro. Não lembra não? Esse eu lembro. O Igor, ele foi, teve que ser muito, muito... Até hoje eu tenho que te podar, né? Nessa, tipo, cá, tem que ser mais vaselina. Que é, um cliente chegou lá dizendo que o site não tava fora do ar. Ah, daí o Igor e o Daniel tinham um amigo, lembrou? Então conta aí. É, amor, acho que o... Ele falou que o site dele não tava acessando, vou tentar resumir assim, né? Sim. Ele falou que o site dele não tava acessando. Aí eu conhecia, tinha um conhecido no Japão, morava no Japão. Aí eu falei pra ele, pô, testa esse site aí pra mim. Aí ele tava abrindo. Aí eu respondi pro cliente, ó, testei seu site, tava abrindo até no Japão. O cliente ficou puto da vida, porque parecia que era zombaria, né? Mas, tipo, o cuidado que você tem que ter no atendimento, tipo, é meio de tipo... Eu sempre digo que no atendimento, cara, você tem que atender a pessoa como se fosse teu parente. Tipo, como que você ajuda alguém que não sabe nada... Como você ajudaria teu tio. Como você gostaria de ser atendido, né? Mas é difícil, né? Tipo assim, porque muitas vezes a pessoa que tá pedindo ajuda também já tem uma presunção de que, tipo... Ah, isso tá errado e você tem que resolver agora. Ninguém liga pra suporte pra dar parabéns. Ninguém liga pro suporte de bom humor, né? O cara já tá chateado, o site dele tá fora do ar, ou é alguma coisa que tá descontente. Ele tem que parar, pegar o telefone, ou pegar o WhatsApp, ligar pra um... O funcionário do suporte, ele tem que entender isso, que não é pessoal, né? Tem que ter muita paciência. Imagino, eu imagino. Nessa parte das entrevistas, eu tenho uma história também pra contar. A entrevista do Juan. Juan, que trabalha com a gente lá. O Juan quase não fala, né? É, exatamente. Juan quase mudo. Quando eu fiz a entrevista com o Juan, tava eu e o Cauê. E eu não gostei do Juan, porque o Juan não abriu a boca na entrevista. Fazia as perguntas pra ele. E ele era... O Juan veio de Fitec? Não, era o Unigran. Foi aquele outro professor. Era o Adalmir. Ah, sim. Veio junto com o Frota. Isso. E o Juan não conseguia desenrolar nada na entrevista. Era sim ou não. Era muito rápido, assim, as respostas dele. Eu acabei não gostando. E aí, o Juan saiu, o Cauê... E aí, o que tu achou? Não gostei, não. O Cauê sentiu alguma coisa no Juan. Não, acho que a gente tem que dar uma oportunidade pra ele, porra. O Juan hoje é sensacional. O Juan cresceu pra caramba lá. Hoje ele presta. Ele tem uma empresa dele, né? Mas ele continua prestando serviço. Mas eu não lembro da entrevista dele, não. Não lembro. Não. Foi uma entrevista ruim, você achou? Foi porque ele não abriu a boca, né? Até hoje ele não abre a boca. Até hoje ele chega na empresa, fica quietinho lá no cantinho. Ah, ele mirou pra caramba. Mas naquela época, ele tinha 16 anos na época também. É, mas você também não falava quase nada. Você era parecido com ele nesse sentido. De dificuldade de falar. Mas é que tu aprendeu a se desenrolar, né? Tu tem que falar porque você tem que falar. Não é pra, tipo, chegar num lugar e ir, ah, vou conhecer pessoas novas, é que vou conversar. É, acaba se esforçando pra aquilo ali, né? Você acaba aprendendo. Vamos dar uma pausa rapidinho no papo, que eu tenho um recado da Hostnet pra passar pra você. Mas é bem rápido. Vou falar um pouco sobre os servidores da empresa. Os servidores da Hostnet são máquinas de última geração, com uma quantidade bem grande de memória e de processamento. E pra você que conhece um pouco de hardware, todas as máquinas não têm mais HDs. São SSDs de alta velocidade. Isso traz toda a confiabilidade e velocidade pra todos os planos de hospedagem que eles têm. E além disso, todos os planos contêm backup incluído, suporte nativo a CDN, que é um acelerador de sites, instalador de aplicativos e muito mais. Então se você tem um projeto e precisa de hospedagem de site, é só você lembrar da Hostnet. É só você acessar o QR Code que tá aqui aparecendo na sua tela ou acessar a hostnet.com.br. Beleza, aí nesse tempo, cara, quantas pessoas você acha que já passaram pela tua supervisão nesse tempo? Ah, chutando assim pra baixo mais de 300 pessoas. Mais de 300 pessoas. Mais de 300 pessoas. Eu acho que um número até maior do que 300. Teve uma época que a gente chegou a ter mais de 100 pessoas na empresa. Sim. Já gerenciei ali, já tinha mais de 30 pessoas. Cerca de 40 pessoas já foram gerenciadas. É isso. Espalhado no estúdio. Com particularidade, a grande maioria eram jovens. Às vezes a gente contratou pessoas com mais experiência. E tipo assim, o que você vê hoje num jovem que tu já fala que tipo... Sei lá, quando o jovem entra na Hostnet, tem alguma coisa que você fala especificamente pra ele? Ou que você fala pra maioria? A melhor coisa de contratar o jovem hoje em dia é poder lapidar ele. Então você pega ele cru. Ele não vem com vícios de outras empresas. Então você consegue passar ali pra ele o básico mesmo. Onde ele vai poder se desenvolver sem vícios que ele traria de outro lugar. Então a responsabilidade, ter responsabilidade com o horário, ser proativo. É tudo que eu tento passar logo no início ali pra eles. É porque eles estão jovens. Então qualquer coisa que você fale, ele tá ali construindo a carreira dele. Aquilo ali é a primeira oportunidade dele. E ele vai fazer de tudo. E se ele não fizer, é só trocar, né? E foi o que a Lisane falou também, né? Mirar em alguém que você se espelha pra poder melhorar cada vez mais. A gente percebe que lá dentro tem isso, né? Tipo, a galera do suporte. Quem é mais antigo, geralmente serve de referência pra quem tá chegando, né? E aí nessa história, assim, pra quem acompanha aqui o Experience, a gente teve quando a gente pegou os alunos do Guanabara, todos eles passaram pelo suporte. Então a gente tá falando aqui da Mariana. A Mariana falou pra caramba pra você, de você no teu podcast. Falou. Tu chegou a ver ou não? Não, a Mariana não. A Mariana falou pra caramba que você ajudou ela muito. Você dava mais dicas pra ela, de quando ela foi pro emprego ruim também. Pô, tu deu dica pra muita gente, você fez muito amigo, né? E como que essa relação de, tipo, você virar amigo... Assim, eu virei teu amigo. A gente virou... Tem um tempo até que a gente andava muito junto. Acho que teu primeiro carro, tu comprou o meu primeiro carro, não foi? Foi, eu comprei teu carro. Paguei parcelado. É, uma coisa que eu achei maneiro, assim, de você também, foi o fato de que, desde o começo, você sempre juntou uma grana tua, né? Sempre foi controlado? Sempre fui bem controlado, bem responsável. Até hoje eu sou. Não gosto de ter dívidas. Então, sempre tive isso desde criança também, por causa do meu pai. Quando eu ia viajar, eu vendi meu carro, vendi tudo, e daí o Igor falou, ah, eu quero comprar teu carro. A gente já, tu já tinha viajado comigo pra Buas e tal, aí tu quis comprar o carro. Daí eu te vendi o carro e tu tinha o dinheiro à vista pra comprar. Não tinha tudo. Acho que eu tinha... Tu parcelou uma parte mesmo? Tipo, na época, você queria 6 mil. Eu tinha 3 mil e aí tu acabou parcelando 3 mil pra mim. É. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Tipo... Aquele cadete? Eu não tinha os 3 mil, mas ele tinha. Tipo assim, né? Ou seja, eu era o dono da empresa e eu não tinha juntado dinheiro. Acho que eu ganhava 700 reais na época, mais ou menos. Depois o Cauê voltou e recomprou o carro. Você deu benzão aí, né? Vendi pelo dobro. É que assim, eu tenho isso até hoje. O Cauê que vive falando assim, tipo... Eu não gasto no meu cartão de crédito. Porque crédito é uma dívida que você joga lá pra frente. E quem veio da pobreza... Tipo, se você tem, você paga. Se você... Porque eu já vi rico devendo muito dinheiro. E eu dificilmente vejo um pobre, pobre devendo dinheiro. Porque ele não faz dívida se ele não tem. E se ele faz uma dívida, ele vai fazer o possível pra pagar. Eu tenho isso até hoje, cara. Eu pago tudo no débito. Eu sei... O Cauê fica... Pô, cara, paga no crédito. Porque aí você tem milhas. Não sei o que. Cara, não consigo. Eu só compro o que é... Só no crédito. Pra mim, crédito é o que é muito caro. Sim. Vou parcelar ali em 10 de 300 reais, entendeu? Agora, pra mim, é tudo à vista também. Essa minha educação financeira errada, né? Que seja. Eu tenho isso... Acho que educação financeira é você guardar um pouco do que você ganha. É não gastar tudo. Não gastar tudo. Sempre guarda um pouquinho. Você ganha 100, gasta 70 e guarda 30. Se puder. Se você puder, tem que viver um pouquinho abaixo do que você ganha e que o sobrar você guarda. Porque emergências existem e é bravo. Sim. E você vê isso no jovem ali? É isso que acontece? Como que acontece hoje, assim? Tipo... Eu sei que o pessoal... Você tem uma cara de mal, né? O pessoal diz até que tem medo de mim. Tem medo de mim. Tem uma fama de mal. É porque o Igor não é uma pessoa vaselina. Ele não é aquele cara que vai, tipo, te dar uma tapinha pelas costas e vai falar outra coisa. É o que acontece muito no meio corporativo, né? Sim. Às vezes a gente acha que é amigo de uma pessoa, mas por trás aquela pessoa não está. Acho que o ambiente que a gente criou na Hostnet sempre foi... Vários funcionários falaram isso. Um ambiente meio família mesmo, meio tipo... Não é família. Família é família mesmo, mas foi assim. Mas é um ambiente em que a gente sabe que a gente está com um jovem ali e o jovem, ele pode se desenvolver lá dentro e ele pode sair do mercado também. Aí eu vou tentar recapitular aqui dos jovens que vieram pra cá, pra você lembrar um pouquinho da história deles e a gente vê... Se tiver alguma curiosidade sobre algum deles, porque todos eles que ele vai citar passaram por aqui. Já conversaram com o Henrique, a Amanda, é isso. O que você lembra aí da Mandinha? Por exemplo. Não tenho muita... Não lembra muito. Ela ficou pouco tempo no suporte, né? Ficou. Ela ficou pouco tempo no suporte. Que também é o seguinte, na verdade é o seguinte, teve uma época que o atendimento era dividido em comercial, financeiro e suporte. Ah, é verdade. E normalmente até existe uma divisão, tipo, as meninas iam pro comercial ou financeiro, o suporte ficava com os meninos. Depois a gente foi meio que não, quem atender tem que dar conta de tudo ou divide, né? Mas teve algum menino, assim, que você viu... Hoje, quando você olha, quanto tempo demora pra você perceber que esse aqui é diferente, entendeu? Porque eu vou te falar, na tua vida tu viu alguns caras te passando. Sim. Tipo assim, e você nunca... Isso nunca foi um problema pra você. Eu nunca achei que você... Eu acho que você é uma vida maneira. Tipo assim, eu te conheço há muito tempo e sei que tu, porra, tu tira tuas férias sempre, tu tem a cabeça sempre muito tranquila. Às vezes eu chego estressado, tu, tipo, tá na maior calma. O meu estresse nunca te contagia. Tipo assim, eu percebo que você... Hoje a gente tem um nível de maturidade muito maior a ponto de, tipo... Muito bom se o seu estresse é contagiante. Quê? Não é contagiante, pra ele não. É, tá, que bom. Quanto tempo demora pra você perceber que, cara, esse aqui é fora de sério, vai demorar um tempo? Isso é muito rápido. Muito rápido. Porque eu tenho ali um programa de treinamento de estagiário, né? Então, quando o estagiário chega ali pra mim, são dois, três meses de treinamento. Então, eu tô com ele ali diariamente, passando as tarefas, vendo o que ele tá fazendo. E com um mês ali de treinamento, eu já consigo ver. Pô, esse cara aqui já é fora de sério, esse daqui é bom, esse daqui já não presta, esse daqui não vai pra lugar nenhum. Então, essa percepção é muito rápida, porque eu tô em contato com eles ali todo dia. É parecido com o que você sente na sala de aula? É. Você consegue ver rápido? Consigo. Assim, eu consigo ver quem já é bom, já deu uma estudadinha antes, quem tá totalmente cru e não vai evoluir. E tem aqueles que tão cruz, mas se você trabalhar direitinho, ele consegue evoluir. Ele tem interesse em aprender. O problema do ser humano é quando você tem que ensinar uma coisa pra ele e ele não quer aprender. Tipo, tu senta aqui, vou te ensinar um negócio. Não, não quero. Você não vai conseguir ensinar pra ele. É individual, né, cara? É, é cada pessoa, é o espírito que a pessoa tem quando chega ali. Você acabou de falar da tua filha mais jovem. Ela bate, às vezes, cai uma ficha na cabeça, eu percebo, caindo a ficha na cabeça dele, falando assim, cara, eu tenho que estudar porque isso é muito mais que a pessoa anota. É porque acontece também isso na vida do jovem, tipo assim, às vezes, o Baxter até falou, ah, o jovem perdido, né? Tipo, e aí em determinado momento a pessoa, caraca, não, como talvez esteja tecido pro Igor, quando eu entrei na hostnet, comecei a ir pro trabalho, não. Isso aqui é sério, eu tenho que ficar sério aqui e não posso me perder aqui, aqui eu não posso falar. Eu lembro no começo da hostnet, uma vez tu foi suspenso na escola, não foi? Foi, foi, foi. Tu foi suspenso no governo, tu fez? Não lembro. Não lembro se eu briguei, foi alguma coisa assim. Mas eu fiquei todo feliz, falei, pô, vou ficar três dias em casa. Aí eu acho que o meu pai ligou pro Cauê falando que eu tava suspenso, não foi isso? Eu acho que foi uma coisa assim. Aí eu falei, então tu vai trabalhar todos os dias, o dia inteiro. Vai dobrar, eu acho que eu trabalhava quatro horas por dia na época. Agora tu tá suspenso, tu não tá indo pra escola? Então agora tu vai trabalhar oito horas. Às quatro tu e mais quatro. Aí eu passei todos os dias que eu tava suspenso na escola, eu tive que pra ir pra hostnet. E eu não neguei, eu fui na boa. Foi na boa, é. É porque é diferente, cara. Assim, eu percebo, claro que eu nunca mandei isso, esses caras pra você. Mas eu já percebo também o cara que não tá levando a sério, mas se conseguir o primeiro emprego... Pode ser que a pessoa... Ele vai deslanchar. Eu só não vou testar isso contigo, não vou fazer esse negócio contigo. Claro, a gente tem uma fila... É porque a gente vai diminuindo a margem de erro. Conforme você vai aprendendo o método, tipo, ah, o ideal é alguém que precise. Porque a pessoa não vai ter essa... Ah, arrumei outro estado semana que vem, né? Tipo, não vai, ah, eu tenho que acordar cedo, pegar ônibus, não vou conseguir pegar o ônibus, né? Tô chegando atrasado todos os dias. Sim, daí quando é rápido, eu imagino... Assim, eu já sei mais ou menos a resposta, mas a gente vai trabalhando aqui, é só pro ouvinte que tá do... O estudante que tá desenvolvendo a carreira dele, é... Aí ele começa, aí ele também se percebe diferente, né? Sim. O próprio... Quem é muito técnico e sabe programar e consegue, ele também se sente. Ele vê outras áreas ali na empresa também, ele se sente confortável, ele sabe que ele vai ter um crescimento ali. É o que eu falo pra todo mundo quando entra. Cara, você tá entrando aqui no atendimento ao cliente, mas você não vai ficar aqui pra sempre. Você tá aqui pra sugar todas as informações que você precisa, você tá aqui pra aprender. Só que quem vai ficar aqui pra sempre sou eu. Exatamente. Isso aqui é uma passagem. Você tá aqui, é um aprendizado, você vai aprender muita coisa aqui, você nunca vai parar de aprender. É. Mas é uma passagem pra uma outra empresa, pra você ir pra uma outra empresa ou pra você ir pra um outro setor aqui da Routinite. É porque ninguém entra, em geral, no suporte com a pretensão de, ah, eu vou ficar aqui no suporte a vida toda. Pode acontecer, tipo, da pessoa ficar, mas em geral, simplesmente se o cara tiver uma habilidade nata, ele vai ter, ele vai querer esse... Ele vai escalar dentro da empresa, né? E aí, como é que controla a ansiedade dessa pessoa em relação aos processos que vem pela frente? Porque não é uma coisa rápida. Às vezes até acontece rápido, né? Acontece rápido. Se a pessoa for muito boa, a gente não tem como... Não tem como controlar, né? Vai virar dono na empresa. Não tem jeito. Não tem como. Tem gente que é muito boa e vai voar. Mas o que eu falo sempre pras pessoas, você tem que buscar o seu melhor. Tive um funcionário agora, que ele já tava oito anos comigo no suporte. E ele chegou pra mim e falou, pô, Igor, eu tô pensando em mudar lá pra Portugal. Minha família que tem uma família em Portugal, eu vou pra Portugal pra trabalhar. Pô, super apoiei, entendeu? Eu tô feliz pra caramba por ele. Depois de oito anos trabalhando ele comigo, ele saiu da Routinite, tá trabalhando lá em Portugal agora. Eu quero isso pro meu funcionário. Pode falar o nome? O Daniel. O Daniel Lima. O Daniel Lima. Lembra dele? Lembro, sim. Então, quando ele tá em Portugal, eu tô trabalhando lá em Portugal. Legal. Ele não tá mais com a gente. Não. E, assim, puxando agora pra um momento meio ruim da história da humanidade, mas que eu queria saber muito sobre isso, como foi lidar com isso. Porque você trabalha com jovens. Veio a pandemia e a gente teve que fazer lá o home office. Como foi lidar com isso? Como foi trabalhar com gente atendendo de casa, sendo jovem e, usando a frase que a Lisane usou no episódio anterior, não sabendo lidar com essa liberdade? Foi uma péssima experiência, na verdade. O home office, no início, foi muito ruim. Porque, como o pessoal é muito jovem, fica muito desligado. Sim. Não tá... Não leva a sério o trabalho. Então, a demanda cresceu muito. Cresceu muito. Abriu o Rapidest, porque o Rapidest tava cheio. Tu ia verificar as estatísticas. Poucas pessoas estavam atendendo. Poucas pessoas logadas. Eu acho que isso foi... E o Cauê percebeu logo isso. Pô. Eu fiquei surtado. O Cauê começou a surtar. Falou, ó. Quero todo mundo... Já tinha passado a pandemia. Já tava estabilizando um pouquinho. O Cauê falou, ó. Quero todo mundo pra empresa, porque do jeito que tá, não tem como. É, eles não... Foi uma péssima experiência. É muito jovem, cara. Só que serviu muito pra mim. Hoje, pra mim, é perfeito. Porque eu uso o home office como um benefício pra eles. Entendeu? Exato. Então, eu tenho ali estatísticas de atendimento. Eu tenho um relatório que, para os melhores funcionários, eu dou um home office. Mano. Se você tá bom pra caramba ali na semana, eu te dou três dias de home office na semana. Tem funcionário que quer home office direto? Tem funcionário que tem home office direto. Tem funcionário que quase não tem home office. Sim. Entendeu? É, tem funcionário que sabe lidar bem com isso e tem uns que não sabem. Então, teve a experiência ruim, que a demanda cresceu muito, que o pessoal ficou muito ocioso. Mas o pós foi muito bom. É mesmo. Porque hoje as pessoas trabalham muito pra conseguir um home office. Sim. Tem gente que mora muito longe. Tem gente que mora em Bangu, em Campo Grande. Sim. Então, o home office faz uma diferença do caramba. Não faz. São duas horas pra ir, quatro horas no dia. Quatro horas que economiza. Fora a alimentação, outras coisas, né? Outros benefícios. Então, as pessoas hoje ali, eles lutam bastante pra conseguir o home office. Mano, virou um praia, né? O Igor botou o nome dos funcionários e ele falou, por causa de fulano de tal, fulano de tal e fulano de tal, vocês perderam o home office durante tanto tempo. Aí eu fui lá, Igor, olha só, cara, olha só. Eu sei que eu já fiz muito isso. Por causa de certas pessoas. Começa a botar assim. Não, na verdade era só as pessoas que estavam atendendo naquele horário. Entendi. Porque eu combinei com eles que eu queria um determinado tempo pra atender o cliente. Eu não quero que o cliente fique mais de 10 minutos na fila. Sim. Então, eu peguei um atendimento que já tava ali há muito tempo na fila. Eu tinha, acho que, quase 20 minutos. Então, como, assim como eu tinha combinado com eles que eu ia dar home office, eu acabei cortando. Já era um combinado, né? Combinado não sai caro também. É, a única coisa que eu falei pra eles, assim, ah, cara, essas coisas, tu tem que chamar as pessoas que estão envolvidas e falar na... É, uma coisa que a gente foi aprendendo, assim, o elogio é em público, mas a crítica tem que ser individual dentro de uma sala, dentro de uma call, eu tô te criticando e tô sendo bem sincero com o que tá acontecendo de errado aqui. Mas na pandemia foi bem caótico, né? A gente mudou muita coisa no Helpdesk até, a gente teve que melhorar o sistema de atendimento, porque a galera, primeiro que naquela época o suporte todo trabalhava presencial, né? Todo presencial. Ninguém tinha home office. Há outros departamentos da empresa, já tinham algum home office. Mas ali foi todo mundo pra casa, às vezes a pessoa não tinha nenhuma estrutura direito em casa, né? Muita coisa... E a demanda da Hostnet aumentou muito, né? Porque muita gente começou a fazer... Ali na pandemia teve um... É. Na época, pra TI... Vou fazer negócio, e agora? Minha loja fechou, faz uma loja online. E aí o cara tá com a loja online, não conseguiu abrir a lojinha de manhã, o site tá fora do ar, como é que eu vou fazer? E a gente tava num momento de franquia ali, tava precisando dar uma renovada na empresa. Aí tu bota os moleques dentro de casa, e o cara vai acordar às 10 horas da manhã, não abriu o helpdesk dele. É bizarro. Eu imaginava, e quando eu tava lá no grupo da empresa, né? E aí eu via lá que tinha... Vocês estavam batendo cabeça de como vocês iam fazer pra essa garotada ter a consciência. Naquela época a gente criou umas coisas engraçadas, a gente criou a hora do meme, não era? Foi, foi. A gente tinha um grupo no WhatsApp, que a comunicação ali teve que migrar pro WhatsApp naquele momento. Aí tinha um horário do dia que podia mandar meme, não era? E tipo, a partir de tal hora tá liberado os memes, que era uma forma que a gente tinha de rir, se divertir. Eu acho que eu tava nesse grupo. Eu tava, eu mandava... E tinha lá o negócio quando zerava o... Eu acho que eu mandava pizza pras pessoas. Quando zerava, eu mandava pizza. E a pessoa que ganha o home office essa semana, ela não vai ficar ali oscilando em casa, porque ela quer trabalhar pra poder ganhar o home office da próxima semana. E cada home office que ele ganha são 3, 4 horas que ele tá ganhando do dia dele. E com a pandemia também a gente conseguiu criar o atendimento pelo WhatsApp, que a gente não tinha antes. A gente foi obrigado, né? Às pressas ali, criar um atendimento pro WhatsApp, que hoje melhorou bastante também o atendimento. Todo mundo ali tá... É só o WhatsApp, né? Eu me lembro, quando eu cheguei na história da empresa, o Igor tá há muito mais tempo, mas eu cheguei bem no iniciozinho também. E como eu disse lá no episódio da Lisane, vou repetir agora. Uma das minhas tarefas era vira e mexe, uma vez por mês, pelo menos, eu sentava com o Igor e falava Igor, o que que tu precisa? Qual é a demanda principal? Sempre foi boleto, gerar boleto, resetar senha. É sempre o simples, né? O básico. É só um passo a passo. É só entrar lá, clica aqui, clica aqui, clica aqui. Eu fazia em vídeo e aí depois vocês começaram, né? Como a Lisane contou, a criar o info da empresa. E isso ajudou muito a diminuir o tamanho da equipe, a poder trabalhar com menos gente, educar melhor o cliente. Tem, nesse lance de vídeos, assim, é até interessante, porque eu acho que um dos primeiros vídeos que você fez pra gente, é um vídeo que a gente usa muito até hoje. O que é a hospedagem e domínio? É, exatamente. É a diferença de hospedagem com registro. É um vídeo que a gente usa muito até hoje. Os bonequinhos, né? A mãozinha, né? A rodando pra lá e pra cá. Aquele vídeo ficou top, né? Aquele vídeo me deu um trabalhão. Se você olha hoje, fala lá, foi muito simples. Hoje eu faria muito melhor. Mas é... É o lance da educação. Se você conseguir educar o teu cliente e você conseguir dar... Porque, assim, uma empresa que atende um cliente... Tipo, eu comprei um sapato. Aí o meu sapato furou. Eu fui lá na loja e eles falaram, não, eu vou consertar teu sapato. Beleza, ótimo. Agora, o cara que chegou lá e falou assim, pô, eu vou te dar umas dicas. Eu troco teu sapato por um novo. Eu vou te dar umas dicas pra você manter o couro. Tipo, a próxima vez que você for comprar um sapato, você vai lembrar da ajuda que essa empresa te deu e você vai comprar de novo com ela. Então, assim, a Hostnet, ela sempre teve esse caso de, às vezes, eu via no Twitter gente perguntando coisas, a resposta era um vídeo da Hostnet e depois o cara falando assim, caraca, eu vou sair da minha empresa de hospedagem e vou pra essa outra aqui. Porque essa outra me ensinou um negócio que... Didática é muito boa, né? A educação, ela consegue mudar decisões das pessoas, sabe? Então, o teu setor sempre teve muito isso. Você sempre falava comigo, falava com o Ricardo, que produzia lá o conteúdo escrito. E isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. A iniciativa de vocês é muito boa. E eu acho que dentro dessa tua construção, da tua carreira dentro da Hostnet, teve esse tempo em que primeiro apareceram pessoas que ficaram como supervisores um tempo e acabavam meio que subindo a cabeça e acabavam tendo algum conflito e saíam. Daí depois a gente criou esse sistema de departamentos que tinha um financeiro, uma gerente financeira, não era gerente financeiro, de cobrança, né? Tinha a Raquel no comercial e tinha você no suporte técnico. E depois a gente foi unificando tudo, né? Sim. Mas sabe o que eu acho mais engraçado? Que todas essas unificações, elas não foram criadas por necessidade da empresa. Então, assim, foi necessidade da empresa, mas foram coisas que aconteceram baseadas em movimentos dos funcionários. Então, por exemplo, teve uma hora que as meninas do financeiro começaram a reclamar de um monte de coisa, de sistema, de não sei o quê, de tal, tal, tal. Aí, de tanto reclamar, a gente foi melhorando o sistema, melhorando o sistema a ponto que depois praticamente elas não tinham mais função. Sim. Entendeu? E elas tiveram oportunidade de migrar para o atendimento, para o suporte. Exatamente. E assim, a Meirelle ficou até hoje. Virou, tipo, a nossa... É, a Meirelle trabalhava lá no comercial. No comercial. No financeiro, né? No financeiro, né? Financeiro. Depois, esse departamento acabou, que tinha, assim, ah, o emitir boleto virou automatizado. Baixa de boleto, é automatizado. Descongelamento de site, é automatizado. Então, muita coisa foi sendo automatizada a ponto de não precisar mais de tanta gente. Entendeu? E no comercial era a mesma coisa. Tipo, pô, por que eu vou treinar você para explicar o plano, mas eu não treino todo mundo para explicar o plano? Sim. E tinha aquela história de, tipo, ah, agora eu tenho um boleto. Peraí que eu vou te transferir para o departamento. Chatão, né? É horrível. Tipo, ah, peraí que eu vou te transferir. Para o cliente, ele tem que contar a mesma história duas, três vezes, né? E, às vezes, aconteceram o cara ser transferido e daí não tinha ninguém atendendo naquele ramal. Daí voltava o atendimento. Aí ficava uma discussão e daí depois a gente foi unindo. Depois ficou você e a Raquel durante um tempo, né? Ficou eu e a Raquel durante... No atendimento. No atendimento de gerente. Sem os outros setores. Mas eu já pressionei o Igor para, tipo, ué, cara, esse funcionário aqui não está dando certo. Isso aqui não está legal. O Igor já teve que mandar a gente embora contra gosto, né? Sim. Eu já tive, tipo, não, cara, esse aqui eu não vou admitir mais. Eu digo, ah, não sei o que é. Vou ver se o Cauê esquece duas semanas, o Cauê fica no pé, até... Ah, vou te falar. Normalmente, Cauê sempre tinha razão. Não vou dizer que eu tinha razão. Acho que eu já errei muito. Acho que até teve pessoas que tiveram participações importantes na Hostnet. Que em determinado momento eu posso não ter tido o carinho que essa pessoa merecia pelo que ela construiu. Entendeu? Tipo, mas que, às vezes, tipo assim, o que acontece, que eu vejo, é uma acomodação. Então, tipo assim, a pessoa vai se acomodando, se acomodando e se acomodando. E quando... Eu não sou contra você se acomodar um pouco, mas se alguém chega e fala, cara, agora é a hora de correr. E daí você chega e fala, ah, mas agora eu não quero correr. Aí não vai dar certo, porque, irmão, tipo, se o barco afundar... Você precisa correr. A gente vai ter que tirar água de dentro do barco. Você vai tirar água de dentro do barco comigo ou você vai... Vai pular fora do barco. E num ambiente como a Hostnet tem, que é um ambiente que a gente estimula as pessoas a serem amigas, né? Não tem uma competitividade. A gente tem as competições, mas não tem, tipo assim... Lá é um ambiente muito... As pessoas se ajudam mesmo, entendeu? Tipo assim, as pessoas sabem que elas vão para outras empresas depois, né? Então, hoje na Hostnet, a gente, pô, a gente tem gente que está na Microsoft, tem gente que está no Twitter, tem gente que está no Google, tem gente que foi para tudo. Então, o jovem, ele tem que entrar lá sabendo que sim. Cara, ele está construindo a carreira individual. Eu estou fazendo... Eu estou vindo para cá pelo meu bem. Porque eu estou aprendendo aqui, porque eu estou desenvolvendo minha carreira. E se eu tiver oportunidade aqui, ótimo. Se a gente não tiver oportunidade, você vai estar preparado para o mercado. Então, eu acho que a Hostnet, ela preparou muita gente para o mercado. E eu acho que muita gente, às vezes, sai até de forma precipitada, né? Quantas pessoas ainda a gente viu que eram bons e que ficavam pulando de galho em galho e que hoje não estão em nenhum lugar? Acontece bastante, né? Bastante. Tem gente que sai, tenta uma carreira em outra empresa, não consegue e depois entra em contato comigo e quer voltar para a Hostnet. Eu acho que o Cauê não tem muito... Não dá muito essa possibilidade de retorno para a Hostnet, né? Se partiu do cara e ir embora... Isso, isso. Às vezes, acontece, né? O caso da Lizane, aconteceu. Agora tem o Guilherme agora. O Guilherme saiu e voltou. O Guilherme saiu e voltou. Só se a pessoa for muito boa mesmo. Isso depende da postura mesmo, né? Da forma que sai, né? Exatamente, tem gente que sai... É o seguinte, é igual um relacionamento. Aí eu namorei contigo. Namorei com alguém. É mesmo? Vocês namoraram? Eu namorei com alguém. Namora até hoje. Então, aí é o seguinte. Aí terminou. Aí fala, agora eu vou ter quatro pessoas. Aí terminei lá. Agora eu quero voltar para você. E, cara, eu não mudei quase nada. Eu sou a mesma pessoa. Os meus problemas que eu tenho, eles continuam existindo. Por que você acha que agora vai mudar? Você vai voltar para cá e vai se frustrar de novo. Tipo assim, às vezes o que acontece, como aconteceu no da Lizane, aconteceu no Guilherme, a pessoa foi tentar alguma coisa que era diferente do que ela estava fazendo. Não deu certo. O Guilherme, ele tentou uma carreira na música. Aí ele saiu, fez tudo direitinho, fez toda a saída certinha. Daí a carreira na música não deu certo, ele está aqui. Pô, ele já está treinado, é a pessoa que a gente precisa. Já sabe que sabe fazer isso. Ele se dá bem com o supervisor, que é o Luiz. O Luiz quer ele de volta, então traz de volta, entendeu? Mas se foi tipo, ah, saiu porque estava desestimulado. Daí está desestimulado. Você se estimulou aonde? É, daí você desestimulou. Aí o outro lugar foi pior, daí você quer voltar. Mas aqui vai acontecer a mesma coisa. Hoje os meninos, eles falam comigo quando eles vão para a escola. Caraca, o Igor é bravo. Ele é ruim, ele é sério, mas ele é maneirão. Eu falei, então, é isso aí. É para isso que ele está ali. É o máximo deles. É claro, tu está chegando ali. O que o jovem quer? Se ele é muito corretinho, ele quer estudar, quer aprender. E aí está beleza, não me preocupo com isso. O outro quer entrar para a farra, quer entrar... Viu dois brincando e já quer entrar na brincadeira. Tem que ter alguém para falar, não, não. Você vai brincar, mas é daqui a pouquinho. Agora não. Então, assim, precisa da figura do Igor lá dentro da empresa. E eles se amarram em você, cara. Eles gostam mesmo. Eles gostam, né? Eles falam, caraca... O que tu faz para eles gostarem de você? Não sei. Eu acho que eles gostam muito, não. Eles gostam. Eu acho que eles estão mentindo para vocês. Não, eles gostam. Ele é sério, mas ele é maneiro. Pô, a Mariana veio aqui. Pô, a Mariana falou bemzão de você. A Mariana falou bemzão de você. Todo mundo, todo mundo. Igor é uma galãozão, né? As meninas ficam todas... Viajavam com ele no evento. Todo evento. Casou e tudo com a menina de um evento, não foi isso? Foi. A gente foi para... A gente não sabia, não? A gente não sabia. A gente não estava casado com a menina de um evento. A gente foi para Curitiba. Em Curitiba eu conheci a... Edited? Era a Edited? Era enquanto job designer. Era o job designer. Era a Adriana. Era a promoter de um concorrente da Hotnet. Eu acho que era... Não lembro agora. Era a Plugin. Dialhole Choice. Era a Plugin. Era a Plugin. Era a Promoter. Não trabalhava para a empresa. Ela só estava lá. Estava lá. E eu conheci ela nessa época. A gente se conheceu pela internet. Depois a gente começou a conversar pela internet. Ficamos uns dois meses conversando. E em dois meses ela saiu de Curitiba e veio morar aqui no vídeo comigo. Sabia disso não. Casamos. Ficamos quatro anos juntos. Que maneiro. Tinha 19 anos na época. Sim. Mas foi uma experiência foda para mim. É por isso que tu falou que é o melhor momento da tua vida ficar viagem. E ela é uma menina esperta. Esperta pra caraca. Super vendedora, trabalhadora. Uma pessoa bacana. Ela ficava empurrando o Igor. Ela falava... Tem que ir para a faculdade. Ela tem que ir. Não sei o que. Ela ficava cobrando o Igor. Ensino. Ela era muito boa. E ela vinha. Você tem que cobrar que o Igor faça a faculdade. Eu falei. Não. Eu não fiz. Você tem que cobrar. Ela ficava querendo que o Igor fosse tipo um novo. Ela era mais velha do que eu. Sim. Ela já tinha duas faculdades. Não sei nem o que deu na cabeça dela para sair de Curitiba para vir para o Rio de Mora. Maluca. Maluca. É que o Igor sempre foi pintoso. Foi bonitão. E os eventos. As menininhas ficavam todas... Teve uma época que eu tive que falar. Você se toca aí. Tu não vai arrumar confusão com as meninas aí. Não teve? Lembro. Não lembro não. Eu lembro de uma vez que eu estava de um enrosco com uma funcionária lá. E eu falei. Tu está em posição de liderança. Não lembra disso não? Lembro. Não? Aí eu quero de pau para caralho. Uma coisa que eu sempre prezei no ambiente de trabalho. Isso aí. Eu acho que eu tenho... A Elisane passou aqui para falar. Foi tipo assim. É o respeito com o fato de que isso aqui é trabalho. Sim. Tipo assim. Aqui dentro. Tipo assim. E quando o Igor chegou em uma posição de liderança. Foi tipo... Sabendo que eram jovens. Eram muitos jovens. Tinha muita... Vai ter pegação. Sim. A gente nunca proibiu das pessoas relacionadas. Não tinha como. Não precisa esconder. Tem até pessoas que são casadas hoje. E se conheceram na hostnet. Sim. Quem, por exemplo? O João Paulo e a Rebeca. O João Paulo e a Rebeca. Trabalham mais com a gente. Sim, sim. Mas aí se conheceram lá. Aham. Era assim. Cara, se chegou em uma posição de liderança. Não vai tratar quem tá embaixo de você como se fosse uma amiga de chaveco. Porque vai dar ruim. Entendeu? E a gente na hostnet, a gente nunca teve nenhum problema de assédio. Tipo assim. Empresas de tecnologia tem bastante. Tem. Mas na hostnet, em 20 e tantos anos. Nunca teve ninguém dizendo. Ah, eu sofri assédio dentro do dado. Eu tive um problema aí. Teve problemas de comportamento. Já em que a gente teve que chamar a atenção. Conversar e refletir. Tipo, defender um ou outro. Tentar botar um pano quente ali. Mas nunca teve nada sério. Tipo assim. Sempre foi um ambiente. A gente tá aqui pra trabalhar. Entendeu? O que a gente vai fazer aqui fora. Beleza. Terminou. Entendeu? Vai passear. Vai dar uma volta no centro da cidade. Eu acho que é uma coisa que os jovens tem que ter isso. Enquanto você entra num ambiente de trabalho, cara. Você tem que saber que é trabalho. Então assim. Não é escola. Não é faculdade. Ninguém tá ali pra ser teu amigo. Tá ali pra trabalhar. Se tiver amizade, ótima. Na verdade é o seguinte. Os meus melhores amigos eu fiz no ambiente de trabalho. Sim. Eu também. E é até essa questão, né? Na Hostnet foram poucos... Agora eu vou lembrar até. Teve poucos amigos meus que foram contratados. Eu lembro de três. Lembro da Bernardinho no começo. Que vocês demitiram ele. E eu falei, tipo, paciência. Pode demitir ele. Não tem problema. Teve a Lisane. E teve o Andrezinho, né? Tipo, só esses três, assim, de amigo meu. André. Eu não lembro do André. Não lembro do André. É que o André, eu nem falei muito que era meu amigo. Eu botei ele no barco. Ele era um pouco mais velho. Lembra? Um conhecido meu. Não lembro. Não lembro. Mas assim, ninguém foi tratado como amigo. Não era uma empresa que... O pessoal fala, né? Contrato... As pessoas contratam uns amigos. Não sei o quê. Eu sempre fui contra. É. Não vale esse negócio, não. Tem na minha família, por exemplo, né? Sempre arruma um emprego pro teu primo. Arruma um emprego pra tua prima. Nunca gostei disso. Tanto que meu tio pedia e eu nunca dei. Até que meu pai, uma vez, chegou pro Cauê. Teu pai é bom de pedir, né? Pulou, por exemplo. Me pulou e foi pedir direto pro Cauê. Cauê foi arrumar um emprego pro meu primo. Qual era? Meu primo, acho que é o Ricardo. Muito obrigado, né? Muito tempo, muito tempo isso. E contra a minha vontade, né? Porque eu não gostava, assim... Mas você já era gerente, não? Não. Acho que era supervisor na época. Uma coisa assim. E meu primo entrou. Ficou lá, acho que durante uns três meses, quatro meses. E logo eu vi que não tava dando certo. Sim. Eu tive que mandar meu primo embora. É isso. Depois eu falei pro meu pai. Eu falei que não ia dar certo. É complicado. É, as pessoas às vezes chegam pra mim e falam Pô, você não vai ajudar fulano de tal. Cara, eu vou ajudar. Mas eu não vou ajudar pra ir dando um emprego. Porque o emprego é uma parada que você conquista. Não é uma parada que você, tipo... Ele tem que estar preparado pra entrar naquela vaga ali. É, e ele tem que entrar preparado pra aquela vaga. E não... Mas o Igor não tava preparado. Sim, mas eu não tinha relacionamento nenhum com o Igor. Tipo, ele entrou lá e eu fiz uma avaliação. E dessa avaliação eu treinei e ele pode ficar. Na verdade é o seguinte, o Igor entrou. Mas com o tempo ele provou que ele poderia ficar ali. Mas ele não entrou porque era meu amigo. Entendeu? Sim, ele entrou por... Quando você entra com os amigos, você pode achar que você tá protegido por um amigo teu. Isso é o problema. Isso é a questão. Entendeu? Ah, fulano de tal é meu amigo. Então eu tô aqui pelo meu amigo. Eu vou te falar, eu contratei amigo meu que na hora que ele teve que sair, daí ele... Ah, porque a empresa é cheia de problema, cheia de erro. Tipo, cara, eu te dei uma oportunidade. E agora na hora de sair, tu ainda tá cuspindo na oportunidade que eu te dei. Tipo, então não tem sentido nenhum você... É bravo. Mas assim, o trabalho é um ótimo lugar pra você fazer amigo. Tipo assim, não pra você levar os seus amigos. Mas assim, você entra no mercado de trabalho, você vai conhecer pares... Fazer boas relações. Parecidos com os seus. E pode ser que desses pares surja amizade. Quantos amigos você tem que trabalhar na hotnet hoje? Muitos. Muitos, provavelmente. Acho que é porque hoje o trabalho é onde você passa a maior parte da sua vida é no trabalho. Você passa oito horas do teu dia no trabalho. Então, é o lugar onde é mais propício de você fazer amizade. Então assim, eu acho que resumindo toda a história que a gente levantou aqui do Igor, uma das coisas que vale mais a pena ressaltar e falar de novo, na minha opinião, é é um cara que chegou lá do início, entrou como estagiário na empresa, foi plantando a semente lá, foi se esforçando. Em algum momento você chegou e falou assim, não, não, eu quero ser gerente. Não, nunca. Muito pelo contrário. Nem passava pela minha cabeça. E você passou por um momento que os gerentes estavam sendo mandados embora, né? Sim. O meu intuito era só aprender. Buscar, aprendizado e me alimentar daquilo ali. Entendi. Nunca fiquei pensando, eu quero ser gerente, eu quero ser sócio da hotnet, eu quero ser supervisor. Nunca passou pela minha cabeça. Acho que acabou sendo naturalmente. E já te perguntou um negócio aqui, o que eu quero dizer não está mais aqui não. Você já recebeu alguma proposta de sair da hotnet, ir para outro lugar? Não, nunca recebi. É mesmo? Mas você também acho que nunca procurou também. Não, nunca procurei. É porque eu lembro que quando a gente ia para evento, no início eram vocês que viajavam, você, o Charuto, o Cauê. Depois eu comecei a viajar pela empresa, o Cauê acho que ficou de saco cheio. Teve uma época que eu viajava com ele, depois ele desistiu, falando, vai, só você. E várias vezes, várias vezes, vinha a galera de um monte de empresas de hospedagem. Pô, quanto é que o Cauê te paga? Chega aqui, chega aqui. A gente cobre, dá o dobro, faz a mesma coisa, não sei o que. E eu falei, cara, mas não é só sobre dinheiro. O Cauê, desde o início, apoia todos os meus projetos. Eu tinha certeza que se eu saísse da hostnet e fosse para uma Chiquinho Web lá, para não falar o nome de ninguém, eu tenho certeza que eles iam me botar um monte de trabalho, eu ia fazer as demandas deles, e se eu falasse assim, ó, eu tenho um projeto, não sei o que. Não, não, não. Resolve isso aqui primeiro, e depois você faz teu projeto. Mata isso aqui. Eu tenho certeza que toda empresa ia trabalhar assim. E com o Cauê sempre foi. Eu chegava e falava, eu tô com a ideia de fazer tal coisa. Faz aí. Te abraçava de tudo, né? Mas eu vou precisar de um servidor de... Faz. Lembra da época que a gente tinha o Guanabara.info? Que quando a gente lançava o podcast, a gente ficava incentivando os caras a derrubar o servidor? Fala, vambora, vambora. Baixa lá que vocês vão derrubar o servidor. Aí derrubava, eu chamava o Igor e botava o servidor de novo no ar. Era isso. Então, assim, já aconteceu comigo várias vezes, e sempre a resposta foi não. Eu sempre fui muito de vestir a camisa dos lugares que eu tô trabalhando. Mas, assim, o fato... A gente trouxe principalmente aqui pra registrar a tua história dentro da empresa, que é muito maneira. Você é o primeiro funcionário da empresa no Rio de Janeiro. E, assim, aquilo que o Cauê falou. Registrar o fato de, tipo, você que tá em casa, você não precisa ficar pensando assim, não, eu tô nesse trabalho, e qual é o próximo trabalho? Talvez você pode estar num trabalho, e o seu próximo trabalho ser alguém dentro da mesma empresa, só que acima. É, eu acho que uma coisa bacana é do Igor, assim, o Igor nunca foi uma pessoa de se... Eu falei, vou bater de novo nessa tecla, de se estressar muito, né? Tipo, assim, eu sempre fui uma pessoa estressada, uma pessoa inquieta, uma pessoa ansiosa, tive que fazer terapia, tipo, assim, e várias vezes eu consigo olhar pra vida do Igor e falar, caraca, a vida do Igor, ele curte mais a vida do que eu. Então, assim, às vezes a vida não é exatamente sobre você ganhar dinheiro, ou prosperar e chegar, virar o dono da empresa, ou, tipo, você ficar triste porque alguém chegou com... Como o Igor falou, ah, esse cara é técnico, rapidamente ele vai pra deve, talvez ele vai, tipo assim, você entender o que você quer pra você, eu acho que isso é uma coisa que... Tu nunca fez terapia, porra nenhuma, sempre teve uma vida relaxa, e hoje eu acho que tu tem uma qualidade de vida boa, né? Acho que tu tem uma casa de praia, tu tem teu carro, tu tem tua moto, tu construiu tua casa, tu é totalmente independente, tu ajuda teus pais... É muito doido, eu vi... Eu vi tu ensinando tua mãe a dirigir agora, tua mãe tá com 70 anos. Com 71 anos, primeira vez que ela pegou no carro. Tu tava dando aula de direção pra ela, tipo, porra, quantas pessoas têm essa oportunidade de... Aquela sempre falava pra mim, eu tenho um sonho de dirigir, eu tenho um sonho de dirigir, eu nunca tive oportunidade. E agora eu tô com um carro automático, né? Aí eu falei, com um carro automático eu vou conseguir, pelo menos, botar ela ali, eu tenho uma sensação. Eu achei maneiríssimo, isso pra tua mãe, de, tipo, porra, 70 anos, poder botar ela no carro e, tipo, vamos lá, que eu vou te dar essa chance de dar um rolê. Ela ia ter ficado amarradona, né? Eu gravei, mandei pra ela depois, ela mandou pra todo mundo da família. Porra, imagina, né? Ficou em êxtase, ficou em êxtase. E, pô, tu viaja pra caraca, né? Tu viaja de quanto tempo? Era isso que eu ia falar. Praticamente toda semana. Toda semana. Eu vejo, tipo, vai dando final de semana, tá o Igor em alguma praia, tá em algum passeio, uma qualidade de vida, né? Qual é o teu lema? Meu lema é ser feliz. Exato. Sem me estressar, sem ter dor de cabeça. Você vai fazer o teu trabalho bem feito, não vai tentar levar o trabalho pra casa, né? As dores, porque aquilo, você só... 99% de quem tu atende tá puto. Sim. Né? Se a pessoa tá entrando em contato, normalmente ela tá puta. Então, assim, vai resolver alguma coisa. Tu não vai levar isso pra casa. Tu consegue tirar teu fone de ouvido e falar, pronto, acabou aqui, ó, os problemas estão aqui. ir pra casa, curtir piscina. Dorme bem, de noite. Maneiro, cara, maneiro. Tu tem uma cabeça boa. Já teve uma época muito ruim, né? Não de me estressar, de levar o trabalho pra casa, mas teve época de muitos problemas de servidores, problemas de e-mail, que eu já... Eu sabia que eu ia chegar na empresa e ia estar transbordando de problema. Foi uma época ruim, uma época difícil. Mas você conseguia sair do telefone, acabou a minha hora, vou dar meu passeio de moto e acabou, né? É. Exatamente. É o que eu tô falando. O que você quer pra tua carreira? Tu quer, tipo, crescer e ser empresário e assumir todos os problemas e ter que... O teu telefone tocar de madrugada e tu viver uma tensão do tipo, a folha tá paga, tem empréstimo no banco, tem, tipo, qual é minha... Ou você quer ser feliz. Tipo, são opções que nem todo mundo pode fazer, tipo assim. Eu tive... A minha inquietude foi muito de precisar mesmo. Sim. Eu vim de uma origem em que, tipo, a agência era despejada, o apartamento da minha mãe é leilão, eu precisava ganhar, mas isso me custou a saúde mental. Sim. Tipo, eu tomo, de vez em quando, volto a tomar remédio tarde à preta, tem que fazer terapia, tem que, tipo, repensar a vida, ficar muito estressado, ter crise de ansiedade e, tipo... É o preço que se cobra, né? É o preço que se cobra, né? Então, assim, eu acho que... E muitos jovens, hoje, com essa... Aceleração que a internet tem, né? De ver um vídeo em 2X, o e-mail não pode nunca ficar fora, às vezes eu mando, tipo assim. Há muitos clientes ainda têm meus contatos, né? O meu telefone, eu acho que eu sou o único profissional de TI que tem o mesmo telefone há mais de 20 anos. Eu também tenho. Eu nunca troquei meu telefone. O meu número é o mesmo. O meu número é o mesmo desde que eu comprei. Há muitos clientes ainda têm teu telefone. É, não. Você quer saber se um profissional é sério? Você vê quanto tempo o telefone dele é o mesmo. O que o número é? Porque o que acontece no profissional de TI? Ele vai deixando um monte de merdinha no meio do caminho e daí ele vai trocando de telefone, trocando a identidade e então aquele cara ele vai sumindo. Então, assim, muitos clientes entram em contato comigo porque dizem assim, ah, eu tô com um problema na Hostnet. Hoje eu tento educar ele e o canal. O canal é esse. Mas eu pego a mensagem e encaminho lá pro VIP da Hostnet e falo, ó, às vezes eu nem respondo o cliente. Tipo, ó, eu encaminho pro VIP, pensam, me dá um feedback aí do que vocês têm. Daí a equipe vai lá, entra em contato com ele. Aí eu até às vezes, depois se resolver, você me avisa que eu vou avisar o cliente só quando já tiver resolvido. Sim. E daí eu falo pro cliente, olha, eu tava numa reunião, não pude responder, mas o canal de atendimento é esse aqui, você pode falar diretamente. Sim. E às vezes o cliente, ele manda uma mensagem desesperada, olha a merda que fizeram. Pô, tem um franqueado nosso que eu adoro, era ex-franqueado, né? Carlos, lá da Bahia. Foi o último caso pipocô, né? Lá no atendimento. Pô, o Carlos, gente boa pra caraca, tal. Ele fez um... Acho que a conta foi congelada por pagamento. A conta dele foi congelada por pagamento. Aí, mas ele encontrou, entrou em contato com o suporte e ele já tava indo pro congelamento. O suporte, se tivesse sido um pouquinho mais esperto, tinha conseguido não evitar o congelamento do cara, mas o cara mandou os boletos, aí ele pagou, como é que foi a história? Ele me pagou e mandou os comprovantes, né? Ele pagou, pagou, mandou o comprovante, acho que o atendimento falou que ele tinha que esperar compensar o... Porque quando é boleto bancário, precisa guardar 24 horas. Passou o... Comportamento correto, né? Mas ele poderia ter atendido ele falando que ele poderia descongelar, suspender o congelamento. O próprio funcionário poderia suspender o congelamento. Era o ideal, né? Que era o ideal. E foi o que tava reclamando com o Cauê. É daí, quando eu mandei pro Igor, o Igor, numa maior tranquilidade, pô, ele precisa ficar tão nervoso, assim... Porque o Cauê mandou um monte de áudio, cara. O áudio do cliente, não era meu. Eu mandei o áudio do cliente, não era meu. Eu não tava desesperado. Assim, eu tenho que dar atenção pro cliente. O cliente tá desesperado, eu tenho que... Cara, olha só, eu sei que isso aqui tá te prejudicando. você me desculpa. E na verdade, hoje, quando eu atendo, eu falo assim, a culpa é minha. Eu treino a equipe, a responsabilidade como empresário é minha. A galera deu mole, isso aqui vai ser revisado. Aí o Igor, pô, mas precisa disso tudo? Eu falei, cara, Igor, olha só, cara, esse cara é nosso cliente há 15 anos. o atendente, ele não pode pegar com 15 anos e deixar um cliente ser congelado dessa forma, né? Aí eu tô... Até você deu uma analisada errada mesmo, você achou primeiro que... Depois da meia ele pegou o caso e viu, não, ele podia ter cancelado antes que dava pra ter evitado o congelamento dele, né? Aquele caso específico. Dava pra ter evitado antes. Dava pra ter evitado, mas daí você foi atrás pra pegar mais, que às vezes eu tenho que, tipo assim, quando a gente trabalha com suporte também, a gente acaba... É tanto problema que parece que a gente acaba tendo que atender quem grita mais. É. E que na verdade, às vezes, quem grita mais, algumas vezes, ele tá gritando por um problema que ele mesmo... Ele mesmo... Causou. Causou. Mas às vezes não. Às vezes é um problema 100% causado pela gente. E quando é 100% causado pela gente, todos os problemas são importantes, mas se você tem culpa total, a responsabilidade de resolver tem que ser total. E na Hostnet a gente tem muitos clientes que tem 10, 15, e aí entra alguém novo, não tem essa noção de que tipo, cara, esse cliente ele vai pagar. Sim. A nossa política em relação à cobrança é ser muito... Cara, descongela, depois acerta. Isso. Descongela, depois acerta. Não custa nada pra gente. Não custa nada. Não acertou, congela de novo. Exato. Já te ajudei. É aquilo que você me ensina às vezes. Não, preciso da sua ajuda. Beleza, vou te ajudar. Quando ele precisar de novo, tu fala, pô, peraí, eu te ajudei uma vez, cara. Acabei de te ajudar, você não cumpriu com a tua parte. Então, como é que eu vou te ajudar de novo? Entendeu? Porque você fica até certo na história do negócio. E hoje o Igor consegue, ainda mais assim, eu passo pro Igor e às vezes o Igor bota alguém pra atender, né? Tipo assim, no suporte, basicamente, eu só falo com o Igor hoje. Tipo, o Igor, ele vai encaminhar pra quem ele acha que, tipo, esse caso aqui eu vou passar pra fulano. E nem sempre foi assim. Só que eu gosto de dar o feedback depois pro Cauê. Eu sempre passo, né? Sim, sim. Tipo, eu passo pra alguém. Mas eu também tô cobrando aquela pessoa pra pessoa me passar e no final eu vou falar pro Cauê, tá resolvido. Cauê, vai demorar mais um pouquinho. Ou então você me fala fez isso. Eu falo, cara, isso não vai resolver. Isso acontece direto também. Também. Assim, eles falam que eu tenho muitas vezes razão. É porque, cara, olha só, eu não conheço ninguém que trabalha com construção de sites diretamente há tanto tempo quanto eu. Tipo assim, eu comecei a fazer site desde o começo da internet e eu nunca parei. Assim, a vida inteira fazendo site, a vida inteira depois com o Wordpress. Então eu sei que quando o site foi invadido aquele problema pode não ter sido resolvido. Eu sei que quando tá tendo um problema e alguém fala, ah, eu fiz tal de cara, cara, isso não vai resolver. Isso aí que é, vai cair no outro ponto. Ah, não, mas a gente tá dividindo o banco e o site. Cara, o problema tá em outro lugar. O problema tem alguma coisa que o cliente tá fazendo. O cliente, o teu problema tá com o vírus. Então chega um momento da tua vida em que você meio que, você já sabe isso, né? Tipo... Já fez tantas vezes que é só repetir. Que é tipo, nem o que... É vai no automático. É. E isso acontece bastante ainda, no dia a dia, né? Você tem que aprender, não sei se pra mim já deu uma saturada nisso, que você olha e fala, caraca, é a mesma coisa o tempo inteiro. Às vezes eu te pergunto, né, na escola, pô, tu não te cansa ensinar a mesma coisa? Eu tenho, eu não consigo ensinar a mesma coisa durante anos, entendeu? Tipo, eu chego uma hora que eu, caraca, eu não quero mais ensinar isso, entendeu? Tipo, eu não... É, mas é que o alvo é outro. O conteúdo é o mesmo. Quando você entrega, a recepção é diferente. Cada turma é diferente. Então, isso gera um trabalho novo a cada vez que eu faço. Eu repito a mesma coisa, só que quem tá recebendo, recebe de uma maneira diferente. É legal isso. Nesse tempo de trabalho, só pra gente parar o final, assim, você gerenciou muitas pessoas. Quem você acha que foram, tipo, as pessoas que mais te impressionaram, assim, que passaram ali, na hostnet? Hoje eu tenho, meu braço direito é o Luiz, né? O Luiz chegou muito cru, assim como eu. O Luiz chegou muito cru ali na hostnet, porque na verdade o Luiz é irmão de um ex-funcionário, que é o Cássio. Sim, o Cássio é um excelente programador. Então, na época, o Cássio queria arrumar um emprego pro irmão dele, a gente deu uma chance pro Luiz. Só que ele chegou, o Luiz chegou muito cru, assim como eu era, mas o Luiz chegou bem mais pra frente. Era uma época que a gente já tinha uma seleção de funcionário, já tava pegando... Já vava pra botar uma galera pra dentro melhor. Exatamente, uma galera que chegava com mais experiência. Só que o Luiz se dedicou muito, assim como ele correu atrás. Hoje ele é supervisor. Hoje ele é supervisor da parte da noite ali comigo. Então, é uma pessoa que eu me impressionei com ele ali. E tu se sente como eu me sinto às vezes, tipo, devolvendo? Eu me sinto muito devolvendo hoje. Hoje, quando eu entro em sala de aula e eu vejo que o cara tá ali, tipo, não tem condição nenhuma de estar numa escola particular e tudo mais. Eu era bolsista, né? Hoje eu me sinto devolvendo. Eu vejo o aluno ali e falo assim, caraca, quando eu tava na idade dele eu precisava de tanta gente acreditando em mim e eu dei a mesma oportunidade pra ele. Tu já se sentiu assim? Com certeza. É muito maneiro, né? Todo estagiário que chega ali, quando eu passo ali todo o treinamento, quando eu vejo a pessoa crescendo, indo pra outro setor... Quando chega magrinho e fica fortinho... Normalmente vai engordando. É bem gratificante. Ou ao contrário, você conheceu o... Qual o nome dele, caramba? Marco. O Marcos. Caraca, o Marcos ele fez uma transformação, né? É porque o Marcos não passou no suporte. Passou no suporte, sim. Passou no suporte? Passou. Com um pouquinho de tempo. É. Porque ele atende hoje o curso em vídeo ainda, né? Não, não. Você tá falando do Marcos que foi pra infra. Não, não. O Marcos foi o que era gordão e agora tá forte. Ah, tá. Que agora é fitness. Esse aí tá um monstrão, né? Ele tá gigante. Esse moleque é talentoso. O Igor conversou com ele em alguma coisa. Ele quebrava a cadeira no início, cara. Bizarro. Agora ele tá monstrão, né? Tá monstroso. Vai quebrar a cadeira por outros motivos. E ele é bom pra caraca também. Ele ficou pouquinho em tempo no suporte. Ele ficou muito pouco. Quando ele entrou, ele entrou com outro moleque que era bom pra caramba. Agora eu não tô lembrando o nome dele. Ele saiu já? Ele é um de óculos. Eu não lembro. O moleque era muito bom. Os dois entraram assim arrasando no suporte. Eles dispararam. Onde que foi o outro? Ele saiu depois. Eu conheço o nome dele. Qual é o nome dele? Michael. Era lá de Marechal também, Kevin? Onde que tá o Michael hoje? Não sei. Ele ficou pouco tempo no Nutrins mesmo. Acho que ele chegou aí pro Dev. Ele chegou aí pra programação com o Eudes. Mas ficou bem pouquinho e arrumou outro emprego e saiu. É isso, cara. Marechal. Veio lá de onde eu vim, entendeu? Isso é muito maneiro. Terra da batata. É, a terra da batata. Igor, obrigado aí pela tua presença, por compartilhar a tua experiência com a gente. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que tá aí no início de carreira. Vai ter um monte de gente que treinou lá. Ele foi meu chefe, não falava comigo. Ele era gente boa, mas o Cauê é mó babaca. Ele sempre bota a culpa em mim, né? Porque eu falava pra ele, a gente tem a... Ó, vou avisar pra você que eu falava pra ele, pode botar a culpa em mim. É isso aí. Mas era ele que mandava o Cauê falava mesmo. Pode mandar embora, pode botar a culpa em mim. Fala aqui eu que tô mandando. É, pra poder... Sim, que aí ele não vai lá. Tem uma durada reta. É, tira da tua... Então, se você foi mandar embora porque o Igor não queria mesmo. Se ele quiser, se ele te mantinha. Pode ter. Mentira, quando eu encho o saco, eu não quero mais ver na frente, cara. E eu até peço desculpa por alguns, porque eu sei que teve muita gente que teve uma história bacana e que não teve a saída porque eu não tive maturidade ou porque eu também cansei de algumas atitudes que... Porque às vezes a empresa precisa mudar, cara. Tipo, qualquer lugar que você tá, às vezes é preciso dar uma acelerada e... Oxigênio novo também, né? E uma coisa que atrapalha muito as pessoas, cara, no ambiente de trabalho é o tititi. O tititi é uma porcaria, porque às vezes a pessoa é boazinha. é gente boa, é boazinha. Mas ele faz muito tititi. Aí traz um pouquinho pra cada, ele vai contaminando uma visão e daí, tipo, ele é uma liderança. Isso aqui é uma liderança informal e ele... Ele se torna uma pessoa negativa com o tempo, porque ele... O que aconteceu com o Igor de não invejar quem passar na frente, não é todo mundo que tem isso. Muitas pessoas começam a, tipo, ah, aquele ali foi, eu não fui, ah, aqui não sei o quê. É, isso é legal. Isso é um ponto que, assim, cara, você tem que entender que, assim, cada um vai correndo uma pista e vai ter pista pra todo mundo. Agora, se você ficar, ah, o Ayrton Senna corre mais do que eu, ah, o Rubinho é pior do que o Piquet, tipo, sei lá, cara. Tipo, tu tem que fazer a tua vida, entendeu? É, eu nunca vi o Igor... Se concentra na tua. Eu nunca vi o Igor, assim, tipo, eu nunca vi ninguém falar assim, ah, o Igor, ele é o chefe e o poder subiu a cabeça dele. Não, é isso mesmo. Isso é legal, porque eu conheço gente que, por muito menos, chegou nem a gerência e se achava, tem o rio na barriga. Ah, na Hotnet mesmo, já teve gente que, tipo, que você tem que falar. Virou supervisor. Ou acha que, ah, eu sou fundamental aqui, não vou me mandar embora. Irmão, se eu, se aconteceu coisa comigo, eu surtar, aí a Hotnet vai continuar andando, cara. Sim. Se eu tiver que aumentar meus remédios e me internarem, a empresa vai continuar andando. Não tem ninguém, não tem ninguém, nenhum de nós. Mas a empresa não é feita para depender de um homem só. Entendeu a empresa? E o Cauê sempre deixou isso claro comigo. Às vezes o Cauê, ó, essa pessoa aqui já não dá mais. Eu falo, Cauê, mas a gente precisa dessa pessoa. O atendimento roda, essa pessoa faz parte da engrenagem. Não, a gente vai dar um jeito, sempre tem um jeito. Sempre a gente dá um jeito. E sempre deu. Sempre deu certo. Às vezes o Cauê tinha que meter a mão. O Cauê sentava lá no atendimento, começava a atender comigo, porque ele tinha mandado cinco embora. O Cauê sentava comigo, a gente começava a atender. Sempre dava certo. É porque acontece mesmo o seguinte, quando você percebe, teve algumas vezes que a gente teve que fazer um choque de gestão. Tipo, a coisa deu muito ruim e aí eu descia para trabalhar no atendimento. Eu botava meu computador ali do lado, então tá bom. Então agora eu quero ver toda a equipe individualmente. Eu quero ver um por um. Porque daí quando você tira, porque daí tem uma galera, eu lembro, eu acho que voltando no tempo, eu ia acabar e pronto. Já estava finalizando. Teve uma época que a gente criou no caos desse, uma caixa de sugestões. Tu lembra disso? Esse é o Titi, agora tem um exemplo prático. Essa aqui é uma caixa de sugestões. Qualquer um pode vir aqui e botar uma carta de sugestão aqui que a gente vai avaliar a sugestão. E porra, começou a ter um monte de carta. Daí de repente chegou uma carta com um monte de coisa contestando. Tipo, não, porque nós trabalhamos mais do que o comercial e o comercial não é tão importante quanto nós. E aí tinha assim, o cara disse assim, daí quando eu fui ver a carta, aí a carta não era assinada. Falei, cara, a carta era escrita por cinco pessoas diferentes. Ou seja, era uma carta escrita por cinco letras diferentes com várias reivindicações de jovem pirado da cabeça. Aí eu falei, cara, olha só, aqui tem um problema. Eu vou ter que saber quem escreveu. O cara parece uma coisa boa. Acabou. Eu te dou um lugar aqui que você pode botar a sua sugestão. Aí você fez um complô para poder escrever uma sugestão. Não bota o nome. Aí você desce para o atendimento e fala, cara, tem um problema aqui porque tem cinco pessoas que não estão querendo nem assumir e estão vendo tudo errado. A gente vai ter que saber quem são as cinco pessoas. Vamos entrevistar uma por uma. Vem cá, quem é? Você? Quem escreveu? Não, eu escrevi. Ah, tá. Então você vai para aquela salinha. Ah, não sei o quê. Quem mais? Ah, quem está falando de tal. Aí, pô, nesse ponto específico, cinco pessoas fizeram. E essas cinco pessoas foram influenciadas por um supervisor que não escreveu a carta. Entendi. Então, era um supervisor em que ele convenceu os mais novos a fazerem uma carta na mão dos outros. Aham. E aí, o que eu fiz? Chamado boi de piranha. É. Quando aconteceu isso, eu mandei todos embora. Todos os da carta e o supervisor. Então, foram tipo seis pessoas embora de um dia para o outro. E nunca mais tivemos caixinha de sugestões. Praticamente, acabou com o setor. Não, e daí eu desci e falei, cara, agora, sabe o que acontece? Que assim, a galera do Titi-Titi, ela atrapalha as pessoas que trabalham direito. Vai contaminando. Ela vai contaminando as pessoas que trabalham direito e daí, a pessoa que trabalha direito e que é do bem, ela fica meio quieta. Ah, não quero me envolver nisso. E fica ali meio que de fora. Daí, você precisa tirar essas pessoas que estão ali, descer e ouvir todo mundo. E daí, você começa a ver o que esse aqui está fazendo? Ah, você está fazendo esse tempo, não? Ah, esse aqui é bom. Esse aqui eu não estava vendo porque estava escondido atrás de outro. Esse aqui, não estava escondido. O que o marido da fulana está fazendo aqui todo dia no escritório? Ah, ele está fazendo uma agência de site. Ele está aqui todo dia fazendo uma agência de site. Ah, porque tem umas coisas que vão acontecendo. Você fala, como é que eu vim parar aqui? Entendeu? Tipo, como é que uma empresa que cresce muito rápido, como é que aconteceu esse ninho de mafagafinho aqui? E daí, você tem que chegar lá e não tem jeito, cara. Você vai ter que fazer uma limpa. E nessa limpa, como eu falo, o que atrapalha as empresas são o ti-ti-ti. E o que atrapalha o jovem, que ele entra no ti-ti-ti. Cara, a tua salvação dentro de uma empresa, ela é individual. Você faz o teu, não... Você faz o teu o melhor possível e trata todo mundo bem. Tem reclamação? Sai de perto da reclamação, irmão. Não fica na reclamação, não. Vai estudar. Estuda, vai caçar um trabalho. Tá vendo alguém falar mal de alguma coisa? Cai fora, irmão. Vai te contaminar. Porque você é jovem, é influenciável, entendeu? Então, tipo assim, a história do Igor é isso. Eu nunca vi o Igor se envolver em ti-ti-ti. Já teve funcionário que deu falar pro Igor ter que mandar embora. Mas nunca teve um funcionário que o Igor falou, eu vou mandar tal embora. E eu falo, não, não manda tal embora. Sempre que o Igor falou, eu vou mandar tal embora, já manda. Não precisa nem perguntar. Tem os seus motivos. Você sabe. Já teve funcionário que falou, Igor, eu vou mandar tal. Não, como ele falou, não, esse aqui, tá. Então, se prepara pra tirar, porque eu não quero mais. A influência tá ruim, entendeu? Então, tem que tomar cuidado. O ambiente, ele te contamina. Sim. Então, se você tiver num grupo que tem muita gente reclamando, muita gente de mal com a vida, cara, você tá muito ruim na empresa, tu procura outro emprego. Procura outro emprego, irmão. Ou muda o ambiente. Ou vai se conectar com outras pessoas que não estão reclamando, entendeu? Ficar reclamando só vai piorar a tua vida. Só vai piorar a tua vida e a tua situação. Então, como diz o Baster, o mercado não te deve nada. É verdade. Você se faça importante pro mercado, ou então, não tem nada que possa te defender. É. Não, Igor, não vai te salvar. Tentei salvar muitas pessoas, mas não consegui. Tentou, tentou. Todo mundo tenta lá. Igor, o que que você, depois que você vivenciou isso aqui, a gente sempre pede que pessoas você acha que poderiam sentar aí e trocar experiência com a gente também? Tem história legal. Eu fiquei sabendo hoje dessas indicações aí. Pensei. Tem uma que é... que eu conheço há muito tempo na Hostnet, que é o... Só que ele não mora no Brasil, mas eu gostaria de ver ele aqui. Que é o Rafael Mahara. Mahara. Ah, eu já tentei. Quando ele vem do Brasil, eu tô tentando trazer ele. Ele tá trabalhando no Twitter hoje. Ah, ele tá trabalhando no Twitter? Ele trabalha na Microsoft. Ele não é mais da Microsoft? Ele não tá na Microsoft, ele tá no Twitter. No X, no Twitter, sei lá. Não tem muito medo de ter saído lá, que é só... Mas o Mahara já rodou. O Mahara trabalhava na Hostnet, aí ele convenceu que ele tinha aprendido inglês e foi pra Austrália. Nunca mais voltou. Conheceu uma mulher lá, teve filho. Aí teve filho e tal. Voltou aqui, continuou trabalhando, ele enrolou a gente pra caraca. Eu conheci o Mahara em São Paulo. Mahara é sensacional. Mahara é sensacional. Gente boa, é verdade. Mahara. Mahara, eu já tento... Quando ele vem, os pais dele moram no Brasil. A gente ainda vai conseguir trazer. Maneiro. Acho que ele vem. Ele tem muita história. Mahara é muito bom. Mahara até que faz a minha cabeça numa época. Mahara que a gente viajou pra Buzes, vamos lá as três, né? Nessa época que eu dirigi o meu carro, deu cabaninho de pau, né? Foi. Uma época que tu viajou, quando tu voltou, tu voltou com umas ideias, né? Tu sempre voltava com umas ideias, assim, né? Quando tu viajava. Aí acho que tu passou pra toda a empresa pra saber a aptidão das pessoas. Ah, ele voltou da França. Não foi da França? Que ele voltou? Que teve uma pessoa fazendo entrevista? Foi um questionário? Foi ele voltando da França. Aí a Mahara ainda trabalhava lá e o Mahara ficava fazendo na minha cabeça, assim, o que tu quer fazer da tua vida? E eu nunca sabia. É que o Mahara era muito pra frente. E eu nunca sabia o que eu queria fazer na minha vida. E aí ele, cara, por que você não tenta ali, ó, trabalhar com o seu Geraldo? O seu Geraldo sempre precisa de uma pessoa ali importante do lado dele. Eu acho que você é uma ótima pessoa pra estar do lado do seu Geraldo. O pai do Mahara trabalhou um tempo com o Geraldo. faz uma faculdade. O que é o pai do Mahara? É o Manuel. Faz uma faculdade de administração e tenta colar com o seu Geraldo que você vai se dar bem. O Mahara sempre é. O Mahara sempre foi a brotar as coisas ali. E aí o Cauê veio com esse negócio lá de fora pra saber a aptidão das pessoas. E aí eu, na hora de fazer lá, eu pensei no que o Mahara falou pra mim. Eu botei lá. O que você gostaria de ser? Eu queria trabalhar com o seu Geraldo. Quando o Cauê pegou aquela porra que o Cauê nunca me falou isso que queria trabalhar com o seu Geraldo que porra é essa, cara? Eu falei, isso aí é coisa do Mahara. Mahara tá fazendo minha cabeça. Tu falou pra mim? Lembra disso? Não, não. Eu não tô lembrando, não. Eu lembro uma vez que eu trouxe um psicólogo francês que a gente fez, um psiquiatra francês que a gente fez um... Isso daí eu acho que era pra você ver se você era mais pra criação ou se você era mais... Era um workshop de inteligência emocional. Isso, isso que eu tô falando. E daí a gente... Você tava na empresa? Tava. Eu fiz, pô. Tu fez também? Fiz, pô. Meu Deus, criatividade. É, esse negócio de criatividade. É, na verdade... Negócio de criatividade. Na verdade, essa parada foi maneira. Eu banquei do meu bolso essa parada porque os sócios não queriam fazer isso. Na verdade, eu fiz um curso de liderança criativa em Cannes. Falei? uma semana em Berlim e uma semana no Festival de Criatividade de Cannes. E daí, nesse, teve um psicólogo francês que ele tinha um método de avaliação de tipo pra saber se você era mais criativo, se você era mais organizacional, se você... Tem quatro pilares de personalidade que ele definia e daí ele fazia esse teste individual e daí, depois desse teste individual, ele fazia um mapa da empresa pra dizer assim, gente, olha, tua empresa... Tem muita gente da área técnica, mas tem pouca gente da área de ideias. Então, tenho aqui uma coisa que pode ter que ser desenvolvida e esse processo foi muito interessante, foi bom se lembrar nisso, porque é o seguinte, eu sempre me vi como uma pessoa criativa de publicidade dentro de uma empresa de tecnologia e o que uma empresa, um profissional de tecnologia gosta? Um profissional de tecnologia ele gosta de estrutura, organização, documentação, tipo, tudo muito... Tipo, eu quero um... E esse era o perfil da empresa, que é uma empresa técnica, né? Ele quer em organização, quer em editorial, previsibilidade, quer saber quando que vai ser um projeto que tem que ser entregue, como que é o manual disso e uma pessoa de criatividade como a Lizane que teve aqui como eu, é uma pessoa que tem muita ideia e essa pessoa que tem muita ideia ela perturba o cara que está na visão do processo. Está sempre mudando a especificação. Você me pediu uma coisa, mas agora você está me pedindo outra e qual é o que você quer primeiro? Então, você tem que ter paciência para poder lidar com ela, mas ao mesmo tempo a tua criatividade ela é essencial para a funcionalidade da empresa, porque se você não tem ideia, ninguém vai ter, entendeu? Então, foi um momento em que eu percebi que eu tinha que melhorar a minha comunicação com quem era de organização, que eu tinha que ter mais cuidado na hora de pincelar as ideias, que as minhas ideias teriam que chegar mais bem elaboradas dentro dessa. Eu acho que a empresa não estava madura para aquele processo. Para mim, ele foi importante, mas eu acho que eu converso com funcionários e muitos que fizeram nem lembram desse processo. Para mim, era bem marcante. Você saía com uma análise e aí ele dizia os teus pontos fortes é isso, mas se você estiver em estresse, o que vai acontecer é isso. E batia tudo certinho, tipo, para mim era muito caraca, um mapa. Deu pouca criação pelo que eu me lembro. Deu pouquíssima criação no emprego. No final, ele chamou eu e o Ramiro, o francês, chamou eu e o Ramiro e falou, vocês têm que tomar cuidado porque tem pouca gente aqui da área criativa, entendeu? O Ramiro não gostou da resposta que o psicólogo deu, assim. Então, na verdade, foi importante para mim, mas pouca gente ali conseguiu aproveitar aquele momento. A gente só dá aproveita, cara, com que a gente bota o nosso próprio dinheiro e a gente mesmo escolhe. A verdade é essa. Tipo assim, se a empresa chegar e falar, tipo assim, a Hostnet teve curso de inglês durante um tempão. Um monte de gente ia, um monte de gente não ia, um ou outro aproveitou. A galera não aproveita, de verdade. Você vai aproveitar o curso de inglês e você vai tirar do teu bolso. Tirei do teu bolso. Dizem que isso, terapia parece que é a mesma coisa. Se você... Pagar a terapia para alguém? Para alguém não vai funcionar. A pessoa tem que tirar do dinheiro dela para pagar a terapia para sentir que, tipo, está me custando do meu bolso esse tempo. Se eu falar, vai para a terapia que eu vou te pagar, ou vou botar um terapeuta na empresa, não vai adiantar nada. Entendeu? Tipo, a pessoa, ela tem que... Ela tem que querer. É individual. A parada é muito... Tem coisas que tem que partir da gente. Da gente. Ah, eu vou te pagar um nutricionista. Não vai adiantar nada. Se eu te pagar, você não está querendo... Só dá valor ao que você paga. Ao que você escolheu. Você escolheu. Você escolheu, você vai dar valor. Ah, você não escolheu. Se eu pegar essa ficha aqui e falar para o Guanabara. Guanabara, toma para você. É. Se eu vender para ele, ele vai dar valor. Teve uma época que a gente tocou um curso de gestão para vocês, lembra? Paguei para toda a liderança, não foi? Falou. Pô, o que a gente aproveitou daquilo? Pouquíssima coisa. Pouquíssima coisa. Complicado. É isso. Então, não transfira para a empresa a responsabilidade que você tem que ter com a tua carreira, irmão. O Cauê está desabafando muito hoje, né? Hoje nessa aqui. É porque, na verdade, esse podcast, ele vai ser muito importante para quem trabalha na Hostnet. Sim. para entender como a gente pensa de verdade e para explicar para alguns que passaram e talvez não tenham entendido. E que eu acho que também é muito a realidade de muitos alunos do Concevídeo. A galera que está entrando no mercado. Isso aqui é uma verdadeira, tipo assim, cara, eu estou dizendo assim, eu comecei a Hostnet em 2000, então a gente está falando aqui de 24 anos que eu estou à frente de um negócio. Estou com o primeiro funcionário que eu contratei. Há 22 anos atrás. E eu posso dizer para ele, cara, tua vida parece que às vezes eu trabalho igual um condenado e você está curtindo a vida. Minha vida é fácil. É, falta para caralho. Acho que eu sei levar a vida de forma fácil. Você sabe levar a vida de forma fácil. Você sabe diferenciar. De forma leve. É isso. E eu acho isso maneiro para caralho. Aí o pessoal vai falar, ah, mas ele está lá, será que ele ganhou tanto dinheiro? Eu falei, cara, certamente eu ganhei mais dinheiro, não tenho o que dizer, mas ele teve a vida da forma que ele escolheu e eu tive a vida da forma que eu escolhi. E no momento cada um tem seu... Cada um paga seu preço. Pô, a gente falou isso, né? Você está lá, o primeiro funcionário, eu cheguei dois anos depois e acabei virando sócio. Se é um cara que está, pô, mas eu sou gerente, pô, eu já estou há mais tempo. O Anabara vinha duas vezes por semana na empresa, como que ele vira sócio? Eu estava todo dia aqui, horário comercial. Mas o Igor entende, como entende o André, como entende o senhor. Sim, claro. E eu mesmo, eu tive que me associar a pessoas, se eu quisesse ter feito a hostnet sozinho, eu não estava aqui hoje. Não. Você vai falar assim, não, eu vou ser o dono sozinho. Sim. Cara, eu já tinha tido um troço. Se eu quisesse, eu vou dizer para vocês. Ia dobrar o remédio. Se eu tivesse que manter o curso em vídeo durante esses dez anos, como foi o primeiro ano para mim, onde eu gravava de manhã, editava de tarde e lançava no dia seguinte. Isso está maluco, eu não ia lançar mais nada. Eu não ia estar até hoje. E quem é depois do Mahara? Mahara. Falei o nome, vocês falaram mais uma hora. Ah, é, vamos falar. Tá bom, tá bom. Gostei. Eu estou desabafando mesmo. Estou olhando aqui para a câmera. Estou mesmo. Cauê está desabafante hoje. Hoje eu estou lá. Mas tem um monte de lição aí, cara. Quem foi esperto, quem trabalha na Hostnet, eu ouvi. Não, não precisa só trabalhar na Hostnet. Não, mas principalmente quem está lá, para qualquer um. Exatamente. Tem mais alguém? Daniel Fernandes. Está com medo de falar. Daniel Fernandes, da Tuiuiu, que começou comigo, acho que é importante também. Foi o número dois. O Daniel, ele consegue criar arte. O Daniel é muito criativo, né? E não a arte que ele decidiu ter. Sabe? Tipo, você pede para ele, eu preciso disso. Ele consegue entender a tua necessidade e criar arte em cima da tua necessidade. É, o Daniel virou meu sócio também. Muito bom. Te abriu a Tuiuiu. Pô, pessoa fenomenal. Hoje, tipo, quando eu indico alguém para criar site, normalmente, eu prefiro indicar para ele, porque ele sabe atender o cliente, ele pegou todas as mães de atendimento, ele tem a ideia do design, ele tem a ideia da praticidade. Por exemplo, o Charuto, ele é muito criativo. Tipo, ele pode, ele vai viajar na baratinha, às vezes. Se eu precisava de uma coisa assim, cara, eu preciso disso e disso, o Daniel vai fazer. Tá bom, é isso e isso. Depois, ele pode falar, posso dar outra sugestão? Posso fazer o quê? Mas eu primeiro vou fazer. Tu está rindo porque está rindo do Charuto. o Charuto a gente viveu pra caraca. Estou rindo do Daniel, porque eu falo para ele que ele só é chato porque ele fala muito. Ele vai, ele sempre está em contato comigo, mas sempre tem algum problema que ele me procura. Só que ao invés dele ir direto no problema, cara, o Daniel, ele escreve, escreve, escreve um textão. Cara, resume esse problema. O Igor é muito, muito, muito pragmático. O Daniel, ele vai do jeitinho. Ele conta uma história toda, ele dá uma reviravolta para depois chegar no problema. E que não tem nada a ver com a história toda que ele contou antes. E aí que eu estava desabafando. Eu só falo assim, ó, esse site aqui está fora. Eu não preciso contar a história toda. Eu sempre falo isso para ele. É, ele é muito bom. Eu gosto do Daniel, eu sou fantástico. Eu também gosto muito do Daniel. Ele é uma pessoa muito engraçada também. Conversa com ele. Sensacional. E tem umas histórias malucas, né? Tem a história de um acidente que ele sofreu aí. Daniel era um para poder estar aqui. Tem muita experiência maneira. Está aí. E mais alguém? Ou já está bom? O André Natan, né? Que não pode faltar. O André, a gente está querendo... O André vai ser mais difícil do que tirar a palavra do Igor aqui. O Igor fala, não, eu não consigo conversar. Porque a galera técnica tem isso, né? Fiquei em mim para cá. Eu acho que ele consegue sim. Estamos com a gente, ele consegue sim. Outra coisa. Eu estou lembrando de outra coisa. Qual que você considera o seu superpoder? Aquilo que você consegue fazer num dia bom e num dia ruim? Eu consigo acordar bem e... acordar na paz. Isso é bom. E poder resolver os problemas sem me estressar. Eu acho que esse é o meu superpoder. Esse é um superpoder, né? Eu nunca vejo você estressado mesmo, não. Se o Cauê chegar ali com o problema... Calma, Cauê. Não precisa disso tudo. Eu sou assim como o Cauê. E o Cauê é como você é... Como é que a gente pode resolver esse problema? Quais são as soluções? Então vamos resolver. Não precisa se estressar tanto. Eu faço direto com o Cauê. Porra, Cauê aí. Não sei o que. E ele... Calma, Amanda. Vamos resolver. É simples. Faz assim, assim, assim. Acabou. Para tudo tem uma solução. Sim, é. Hoje a gente quase não se estressa mais, né? Tipo, muito raro. Ah, isso é um belo superpoder para ter. É. Não se estressar, né? Pergunta da Voz do Além? É fácil. É só você não ter mulher, não ter... Não ter filho, não ter... Não é isso. Não é isso. É sobre como ver a vida mesmo, cara. É bizarro. Vou brincar. Ele é a melhor coisa do mundo. Tem a pergunta aí, Kevin? Qual é o maior erro que um estagiário pode cometer? Eita! Você botar os pés pelas mãos, né? Acho que quando você chega, você tem todo um processo de aprendizado. Você não pode achar que você já sabe tudo, né? Achar que você já chegou no seu limite, que você é o bam, 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 que você já está preparado para ir para uma outra empresa, para um outro setor, né? Tudo tem o seu processo. Então, é uma coisa de cada vez, uma escadinha de cada vez, que você vai subindo, para você chegar no seu objetivo. Muito bom. Acho que é basicamente isso. Seria um dos maiores vacilos mesmo. Consigo mesmo. A pessoa que faz isso, ela vacila muito mais consigo mesmo, do que com a empresa. É se achar o bam, bam, né? Nossa, isso é péssimo. E é o que mais tem. É o que mais tem. Ah, eu já estou pronto. Eu sou o cara. Eu sou completo já. Quanto menos você sabe, mais ignorante você é em relação ao que você precisa aprender. Quanto mais você sabe, mais você diz que não sabe. Eu não vejo isso como prepotência, não. Eu vejo isso como uma burrice. O cara não está enxergando dois palmos na frente do nariz, cara. Ninguém está pronto. Pô, dou aula 30, vou fazer 30 anos de magistério. Eu não estou pronto. Toda semana eu tenho um desafio para resolver. Sim. É muito, muito... É isso mesmo. Parte disso, a paz interior mesmo. E uma palavra? Que ninguém chegou aqui. Já acabou, né? Todo mundo já foi embora nos desabafos do Cauê? Foi todo mundo embora. Bora, bora. Chega esse maluco aí. Que palavras os caras podem botar aqui embaixo para provar que chegaram até aqui? Duas palavras. Seja feliz. Seja feliz. Seja feliz. Ai, quem for do suporte, não botar seja feliz, pode... A gente tem seis... Até o final de 2024 para ser feliz no comentário aqui. seja feliz. Quem não ouviu essa aqui... Isso aqui vai entrar no treinamento, tá? De suporte técnico. O Cauê nem queria convidar o Igor. Nem vai para o podcast. Vai só para dentro da empresa. Vai só para ficar só no interno. Vai lá para a plataforma de AD lá da Hostnet. Para quando a pessoa entrar, já... Você viu, hein? Acho que é útil. Eu acho útil. Eu boto lá. Para conhecer hoje. Vamos ver como é que vai ficar depois. Vai ficar maravilhoso, pô. Agora já está maneiro. Imagina depois da edição. Não vai ter edição não. Vai inteiro. E você que está aí na sua casa, deixa nos comentários suas visões sobre isso. O que você concorda com o Cauê, comigo. Não vai ter mais moca também. Moca não existe mais. Os anos que tomaram moca foi o Igor e o Daniel. Pô, eu vou te falar que tinha uma época que tinha professor que trabalhava comigo e que dava moca em aluno também. Também era. Eu fui lembrando. Era coisa de... Era brincadeira. Não, não era porradão não. Não ia tomar moca e entrar não. Não, também não era porradão. Um pouquinho aqui. Eu tinha hoje do Cauê que machucava. Então, não estamos dando moca. pode deixar seus comentários aqui e volte nos próximos episódios com mais experiências do Experience Podcast. Um abraço e até a próxima. Valeu. Valeu. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri